se tirar isso o filme aí não sabe não precisa não não então mas o comando lá o ilha falou que isso o filme não pode rapaz é pra caramba o sinal e opa aí pra gente aí consegue gostar aí pra gente é então ali no canto ali o cidadão sai do meio da rua encostar encosta ali no canto por gentileza vai 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 bora bora já para com a mão na cabeça aí vai desce já bota a mão na cabeça vai desce cidadão me leva ali onde você queria que eu fosse velho não vai aprender não vai trocar ideia não vai trocar ideia não vai trocar ideia vai trocar ideia só demora para conseguir velho na moral vai trocar ideia suave suave também deve ser mas não mas me leva para outro lugar que o cara gosta de fogo com a dama em nada o cara gosta de jogar o moço arrega a mão aí vai você agredir o policial a segurança beleza é a moça deu um soco no policial procedimento da delegacia de verificar ele fica aí para mim por favor cidadão tá limpo tá limpo mas que ele correu que ele tá limpo aqui ó como é deu mole né mano não faz isso não por aí a gente acaba por isso já me desespero cara me desculpa velho é vou tirar vou tirar sua sua gema tira sua máscara aí por favor não 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 pode mas cara não pode mas cara não pode mas por favor cidadão não desobedece não você vai ter que tirar com teus dedos que eu vou tirar nada tira aí para ele e para ter uma polícia que você bateu na polícia é que você bateu na polícia você bateu na polícia agrediu o policial atenção valeu eu não tenho pops ela e eu nada eu vou dar wayllä valeu 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 boa não identified o que a bairro aí o investimento vai dar Ae Caralho, a viatura não durou 2 minutos ali na rua, mano Não, não, não Ah, fechou, valeu Valeu, 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 valeu a Jinx Total qrv ai Tá louco, mano, que isso O cara saiu correndo falando que tinha um monte de coisa Ah, é foda Tinha só a bandagem, é foda mesmo Tato nada, só blazer Tinha que, tinha que prender ele só por falsidade dela Acho que tá fingindo ser uma pessoa que ele não é É, deixa eu tirar a minha blazer Que é anormal mesmo Ah, essa aí é brava, hein Entra aí, só mudo o livre dela Qual que é o seu livre? O seu não é tático? É tático? Não, o meu não é tático, não Eu não sei, não, mano, o meu não é tático É anormal mesmo Mas, então, mas só que Só sai tático, né? Aham, quer ver? Coloca aí livre de 8 Vai sair da tático mesmo Qualquer coisa a gente fala que a gente tava indo pra guarnição e já era Aí ó, força tática É A outra normal não sai, cara Eu já tentei um monte de livre aí Vamos lá pra PMSP então, pode ser? Vamos, vamos Pegar uma lá? Aham Lá sai normal, né? Aham Na verdade tem que pegar aquela sua outra Porque essa aqui só sai tático, rota, Thor ou choque Eu quero entrar pra força tática por causa disso aqui Eu quero pegar uma VTR 10 Hummm É, cê subindo pra Elite cê já Ah, é porque eu sou soldado, né? Eu já fiz o curso de cabo Só falta o curso de recrutador Aham Eu preciso fazer o curso de recrutador também Vou fazer que eu ganho coroa Eu era da Civil, aí eu mudei pra cá Eu tenho o curso da... Da Blitz já, né? Que fizeram da Thor pra mim Oxi, W não Eu sou da Thor também Ah, então cê precisa da VTR aqui, ué? Eu posso Qual que é o Livre da Thor? Livre da Thor... É... não sei, cara Vamo ver aqui o 5 Ah, acertou Vamo com o Livre da Thor Eu vou colocar a roupa da Thor Cê tem a roupa da Thor? Não, eu não sou da Thor, não Cê não é não? Não, eu sou soldado aí Ah, entendeu Ah, vamo... Eu só tenho o curso só da... Da Blitz da Thor Aham Ah, vamo com essa aí mesmo, pô Bora, cê é da Thor, então bora Não, eu sou da Thor Vou pôr até a... Fardinha da Thor aqui Fala Guerreiro Fala Guerreiro Fala Guerreiro Queria ser recrutado para a polícia Tem que ver lá no e-mail, só amanhã viu Deixa eu... Será que só amanhã? É, tá lá no e-mail, tem que ver certinho lá no e-mail Dá uma olhada lá no e-mail, que acho que eles estão lançando lá no e-mail, dá uma olhadinha lá Ele chegou me levando numa garagem pra mim poder... Sobe aí vai Vem embora Eu sou novo na cidade, mas eu já sei os códigos que... código zero Entendi Vem de Miranda Já foi policial em outra city? Fui em várias Ah, então tá tranquilo, passa rápido Aham Quantas tem Narnia? Oi Quantas tem Narnia? Treze Ah... Ah, aqui não pode não Com treze Pode, pode, pode Pode, pode 16 Não, mas os cara sendo padrão cê passa, só trocar ideia Ah... Tem que ser padrão né Falou Puxa Puxa Não fui eu não Ixi, machucou moça Eita Opa moça Machucou moça Foi mal, cê renderizou depois, machucou? Quer uma... quer uma bandagem? Deixa eu te transferir uma bandagem aqui ó, toma aí Suave Aí ó, acho que foi pra mim Ah, mandei... Ah Deixa eu mandar pra ela aí Pera aí, deixa eu virar o carro Ah Lepo Aqui moça Vocês mandaram a carona ou a polícia? Pois sim ô, meu querido Deixa eu te mandar aqui moça Valeu É, eu mandei a única bandagem que eu tinha Cê pode te mandar, tem uns dois aqui Não, relaxa Ou né, passa ali na coisa e cê pega ó, um disparo aqui na frente, tá vendo? Negativo Na farmácia Deixa eu marcar aqui pra cê Sumiu já Ah Marcar um tráfico aqui Marcar um tráfico aí Mano, a única coisa ruim que eu acho dessa viatura é que ela não freia véi Meu corola Meu corola Não, o corola é pior, hein? Essa aqui é uma das melhores QP Copom, KSB no segundo, iniciando... É... Acompanhamento... A... Um... Esta aqui é um tráfico aí ¿R6 azul ociano? Tô passando em baixo... Ah, é muito longe, deixa quieto Ah, é... Qualquer QGR E aí, mega TH. CHURU PINGA Tá bem aí cidadão? Tá bem aí? Tá bem aí machucou? Machucou aí cidadão? Não dá pra te ouvir oficial. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem, tá bem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fechou, fechou. Valeu, valeu. Nem adianta mais vir aqui. Eu acho que era aquela moto ali ainda viu. Aham. Quer voltar lá? Muito longe né? Ah, daqui ó. Deve ser essa moto aqui ó. Ah não, mas não viu ele sair. Deixa quieto. Ah, mas é... Vamos pra patrulhinha mesmo de boa. Achar um carro aí. Pode ligar o Giroflex. Ah, ia pensar em fazer um negócio nem vou mais. É o Paulo Guedes ali? Aham. Onde é que eu tô indo velho? Nem sei onde é que eu tô indo. Tá indo no sentido do eduporto. Vira aí. Sobe aí. Volta a rodovia aí. Aí ó. Só vira aí e já não sai pra ir aqui não. Ah, boa porra. Ah, boa porra. E aí? 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 Foi o cinto, Steve. Explica como que o hidrante me tira do carro. Tá sem cinto? Tá, mas como que o hidrante me tira? Mas sem cinto tira. Mas eu já bati muito pior, não me tirou? Sem cinto tira. Quer passar um pit nela aí? Vou passar, vou passar. Só chegar ali na rota que eu passo. Com o hidrante nada a ver, né? Não, nunca saí por hidrante, não. Jogou nóis longe, hein? Ah, porra. Imagina o que a parede vai fazer. É doido que ele. Não, nunca saí por hidrante nada a ver. Não, nunca saí por hidrante nada a ver. Até agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu dar uma olhada. Ah, é, tá certo. É uma bolsa mesmo. Dá uma olhada na bolsa aí dele, ô, Trent. Deixa eu... Deixa eu... Tchau, se tentar dar pinote, já sabe. Cidadão, volta aqui. Não vai não perde a bolsa, cidadão. Deixei tentar dar pinote, já sabe. Não dá pinote, não, cidadão. Vamos trocar ideia. Não, 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 não. O senhor tá com um kid legal aí. Dá o papo, vai. Dá o papo. Dá o papo. Então deixa eu ver aqui. No meu ouvido aqui. Fala aí. Só tô com um repair kit. Nada aqui no inventário aqui. Então, pô. Deixa eu só dar uma olhada na sua mochila aí. E aí eu não vou atrasar o seu lado não, pô. Não sou zoado não. Pode ir. Só ergue a mão aí, por favor. Beleza, beleza. Não vou atrasar o seu lado não. O senhor tem uma Glock aí, mano. Ele quitou, né? É o que eu gravei. Aí, ó. Deu coca. Tinha uma Glock. Você pegou? Peguei. Boa. Foda, manhã. Tô com a ideia com ele, mas... Ah. Tem nada na moto. A moto tá zoada. A moto tá new. É. Vamos esperar ele aqui. Ele vai voltar. Vamos esperar ele aqui. Já espera com a taser. Que nós dá uma taser nele. Só tiramos a viatura daqui. Acosta aqui do canto aqui, ó. Fechou. Tá vendo o helicóptero aqui em cima da gente aqui? Tô tentando. Ah, é o Sat. Opa, Steve. Tudo certinho aí, meu? Tá tudo certo. Nós tava dando uma revista no cara aqui. O cara tava armado. Eu coca. Ah. Positivo. Aí, ele deu barra aqui. Aí, tamo vendo se ele, isso mesmo, vai dar uma voltada aí. Pra gente já dar uma taser no rabo dele. Deixar ele em choque. Deixar ele em choque. Tinha coca, tinha tudo. Valeu, Steve. Capê civil. Capê. Tamanho, tamanho. Aqui no QTH, do Pelicano. Na caminha, ó. Tem espaço na barca aí? Pô, eu vou ter que ir de X pra fazer o turninho lá no negócio. Então, eu vou no Pelicano. Assume aí com eles, hein. Super. É, melhor dia. Ele tem alguma tiradora aqui? Vou te ir. Só trocar roupa aqui. Vamos aí, Steve. Ele não vai voltar, não. É. Mas depois eu... Eu corto o vídeo lá e mando lá em cima na prefeitura. É bem capaz da gente sair e ele voltar. Vacilão, né, mano? Às vezes toma um bagulho de besta, né? Mano, sabe o que eu acho foda? Os caras não sabem fazer RP, mano. Não sabem gerar, né, mano? A gente ia gerar um bagulho da hora ali, mano. Não ia atrasar o lado dele, mano. Nós ia... Nós ia gerar um bagulho da hora. Dá aquela passada ali de novo, né? Vai que ele volta. Uma Glockzinha só. Glock véia. Mas você pegou tudo? Não, eu não peguei não, pô. Ia dar uma prender, né? Ó, em cima aí, ó. Direto aí, ó. Dispara aí, né? Vira essa, vira essa aí. Bom, que eu ganho do segundo aí. Tem um mesmo aqui, um indivíduo, roubando um caixinho aqui. Tem um Arrocando aí pra dar uma ajuda aí. É, minha QTH tá na raid aí. É, eu juro que vira. Aqui, ó. Aqui, deve ser aqui, ó. Aí, ó. Põe o sim. Põe o sim pra nós não voar. Já coloquei. Nossa, essa é a subidinha. Então, o mesmo tá passando em futebol central, seguiu reto. Nulo, quinto da Tord e secundária, QSL? QSL. O mesmo... Desceu aqui. As outras motas é de QR? Ô, Copom, todas essas motas é QR? Negativo. Perdemos um indivíduo de visual, mas mil é vermelha. Nossa, caramba. Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Eu ainda acho que ele deu aquela... Ele juntou com aquelas motos lá. Dispara aí na frente. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei, Copom. QSL é no look primeiro da civil aqui. Tem o da última que eu digo para a QSL. No look quinto da Tord, a QTi. QSL? Visual, visual de indivíduos. Aqui. Pada aqui, pada aqui, pada aqui, pada aqui. Tá aqui não, tá aqui não, tá aqui não. Tá aqui não? Amor, Copom. Pegou os becos ali por trás, ó. Vai, vai, vai aqui. Pegou por trás. Deixa eu ver se vai desce. Desce nesse cara aí. Atrás da farmácia, Copom. Atrás da farmácia, hein? Atrás da farmácia, ó. Nossa, que batida aqui. Irmã, só isso pelas montanhas, QSL. Tem visual dos indivíduos. Vamos voltar lá no corpo, lá, ver se tem alguma coisa para nós aprender, né? Ah, deve ter armas, pá. Acho que deu tempo de roubar, né? Trotor. Negativo, Copom. Vamos dar uma averiguada no corpo do cidadão aqui. Dá um... Vai revistar ele? Deixa eu dar um revistar nele aqui. Vou estar averiguando a moto aqui. Cuidado aí com alguém dar uns tiros na gente aí de... O corpo tá... Tá new aqui, hein? Deixa eu ver essa moto aqui. A moto tá trancada. Bora, quer rio de disparo. Aqui é o P-Cupom QSL. Aqui é o P-Cupom QSV no segundo, iniciando... Marcada aí, ó. O acompanhamento uma S-1000 roxa. Passando em frente ao banco central QSL. S-1000 é foda, mano. Essa S-1000 é moto pra catar de carro é foda, mano. Aqui, aqui, aqui. Aqui não é S-1000 não, essa aqui é 1200. Não. O disparo foi aqui. Tá new, tá new. Tá new. Dá uma olhada na moto. Pode com o 4 liberado na S-1000, Copom. Tá trancada? Positivo. Pega esse que tem aqui. Vai, deixa eu dar um arrombar nela. Vem, vem, vem. Vai descer aqui, ó. Vai descer aqui, ó. Qual que é? S-1000. Ah, S-1000 tá ali, ó. O visual da S-1000, o que é T-L? Aí, lá, aí, ó. Pode liberar do NELA, Copom. Deixa o... Pedi o QR aí, você viu. QSB da Thor no do terceiro, QSL. Bora, pai. Bora. Bora, Braz. O cara tá mais lagado que surdo, velho. O copom mesmo aí, acho que vai sofrer de limbose, mano. Tá sumindo direto. Bora, Braz. O que se viu assumindo? O que se viu assumindo? Pode assumir, civil. Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai, que você não vai trancar, não vai trancar a carro. Carro suspeito aí. Já era. Sacanagem, hein? Qual que é a blusa dele? Não é esse aí, não? Não, não é esse, não. Tá que a gente tocou de roupa, não, e veio dar um desbarão? Pode ser, né? Mas como é que vai vir? Ah, não, não, não. Nem vai, nem vai. É que viu que tava na primária, entendeu? É, entendi. Tá, QTA, dá, QTA. Não dá, QTA. Fechou. Capê, Copom, o mesmo aí adentrou aí o túnel do metrô, perdemos o visual. Thor dando QTA, quer SL? QSL? Vamos lá. Cê viu na FSC que são gostosinhas, né? Mota que a moto é foda, mano. Mota pra... Aí, ó, o Rokan moscando aí. Não é foda? Tinha que pegar o do Rokan, né? É. Poxa, aquela moto ali, já tem um carro, sabe que cê tá mexendo, né? Não, tá lá dentro, eu vi. É, mas quando eu foguei assim, meu... Vai fazer a rota, ó. Opa, bom. Opa, guerreiro. Bom, bom, guerreiro. Guerreiro, seu carro tá sem porta aí, desce pra nós aí. Desce aí pra nós, guerreiro. Bleep. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, deixa ele ir que nós aborda ele. É, rota deles aqui, é. Aí é foda, o cara pega norte, foda. Aí, aí na... Aí é foda, o cara para no meio do caminho. Aí é foda, o cara para no meio do caminho, tu quer o quê, pai? Tu quer o quê? Tu para no meio do cruzamento, tu quer o quê? Peraí, 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 peraí. Tô fazendo percepção, tu para no meio do cruzamento, peraí, 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 vamos trocar ideia. Qual que é tu? Que para no meio do cruzamento, né? Tu para no meio do cruzamento, por causa de ideia. Oi, Steve, nós estávamos no acompanhamento. Oi, Steve, desce do carro aí, vamos trocar ideia. E eu estava atravessando a rua no mundo. Não, tranquilo, vamos ver que eu vou te falar o que aconteceu. Nós estávamos no acompanhamento do carro vermelho que estava em atitude suspeita, estava traficando. Na hora que a gente estava perseguindo, o senhor atravessou e a nossa viatura bateu no senhor, foi um acidente de trânsito. Então desculpa aí O senhor não pode chegar e bater na viatura Porque o senhor tá ligado né Conduta Mas a gente tava na perseguição O cara tava traficando, atitude suspeita Mas foi mal aí ter batido no seu veículo Se nós bater, não precisa bater de volta não Já ia fazer um enquadro ali Tu vem e bate, azarar o bagulho Fechou, já tá certo Qual o seu QRA aí ou Steve? Gustavo Garcai O senhor é de qual garnição? Qual que é o seu QRA? Gustavo Garcai E quem que é esse carro Gustavo? É da minha mãe senhor, quer que liga pra ela? E aí Gustavo O carro aí tá nil, mas não tá batendo com o nome dele não Steve Então é da minha mãe Da sua mãe então Consegue pedir pra ela vir aqui? Consegue passar o número dela pro Steve aí da rota ligar? Aham Então passa o número pra ele aí e a gente vai ligar Pode falar? O senhor tá sendo documento do veículo Então tem que ir Peraí que tem que pegar Ô Steve, ele é da PM mesmo? 273 Não sei, vou ver qual garnição ele é 639 Qual garnição o senhor é? Rota Rota? Ah é, dá mesmo aí ó Seu companheiro 633? 633? Não, 273 639 Verifica se ele é da rota aí ou é oficial? Positivo Mas quem que tá aqui? É o Gustavo Opa, tudo bem senhora? O que é? Tô ouvindo aí senhora? Alô? Senhora? Tudo bem aí senhora? Não, Steve, não faz isso não Steve Não faz isso não que você quebra a imersão Steve Nossa, tô mostrando pro senhor isso que eu sou da rota Não, tô ligado Mas o senhor não faz isso não Porque a gente vai perguntar Cadê seu guarda-roupa? Não, mas ele mudou de roupa na nossa frente aí Steve Sabe, ele enfiou o guarda-roupa onde? Na bunda pra tirar a roupa? Não pode? Não, eu fui de ação Embaixo da minha roupa Ah, entendi Mas não faz isso não Ele está engiado Tá prendendo Ah, entendi Não faz isso não que você se tem Ah, né? Tudo bem? Fechou, Steve Ele só vai confirmar ali seu Senhora Da sua guarnição ali Ah, ele deu fuga mesmo? É, tem dois cidadãos aqui Perguntando se tem recrutamento agora Quem tá falando? Manda olhar o e-mail Oi, moço, tudo bom? Tá me ouvindo agora? Não, é que a gente falou Também eu tô aqui com o indivíduo aqui E ele falou que é filho da senhora O Gustavo Tá com a Mercedes Beleza, então eu vou tá liberando mesmo aqui, tá bom? Obrigado a você É o Cunha Alves Cabo da Rota Fechou E, estejado Oi Tá fazendo merda, né, estejado? Fechou nada? Fechou, Steve Nós vamos aí Valeu, valeu Fica aí Valeu, valeu Valeu Fim no Lulo 02 É o apoiamento do a... Audi Um Audi, né, um Audi azul Que tem a gaga que tava na rede Cara, sendo polícia Ah, ainda tem que apagar que ele tá certo O cara para não ter cruzado Não tá certo Nós tá no nosso padrão Nós tá no procedimento Esse carro azul aí, ó Deixa a speed, deixa a speed Vem speed, carro azul Deixa a speed Perdão, perdão Eu acho que ele desceu, hein Eu também acho Ah, mano, essa speed é ruim pra caramba, mano É, essa aí, ó Carra azul, ó Deixa a... O garra Deixa a civil Deixa a speed Vamos de terceira Vamos de terceira Mano, esses caras é horrorosos A gente tá... Retornando a rua do Banco Central, do Pão Que tem a cara rede Que é a Pecopong Que é SB Nulo 5, tu dá Thor De... De... Terciária Que é sério? Que é? Primeira e primária é speed Dá um... Tu consegue dar um fixo aí? Senão nosso VTR vai de rabo Não consigo Não tenho fixo, não Não sou... Não sou... Não pode acaminhar aí, QTH É, tem que parar pra dar um fixo Não, vamos devagarzinho, qualquer coisa Quebrou, quebrou, quebrou Calma aí, vou dar o fixo QTH não é, Diego Calma aí, calma aí Não preciso falar nada Pede, gente, não QTH Aí, ó QTH é, descendo aqui, ó Vai, vai cair aqui, ó No shopping Por isso que eu vi que a viatura tava fraca Tem que ir no metro, papo Tem que pegar na rede Nossa, velho Puta que par, né? Mano, sabe o que que é foda? Tem que ficar parando com os outros Puta aí, eu pato Não esquece Uhum Vou pegar um colete ali Claro, vou pegar um colete ali Claro, vou pegar um colete Opa Oi Negativo Dá uma olhadinha lá dentro Dá uma olhada lá dentro Chega lá Eu acho que esse aí tá atrás É um gasto É sério? Oi Acho que esses policial da rota tá aí atrás aí Deixa eu tirar o baladão, peraí Tá arrumei a viatura sem querer Mentaliza a rádio aí Dá com desconectar que cê burra aí A porta aberta ali Assim que cê quiser entrar, cê entra lá Passando o metrô, passando o metrô, pão Ô, tenente, abre o carro Ah, não Ajuda aí Tira Desfale de arma de fogo Se pegar Marcado na rede Desce direto, aí não é cair em cima Direto aqui, ó Desce direto a rua ali Não é cair em cima Ah, nem, nem vi Entrou o metrô Metrô com o pão Entrou no metrô Ali, ó Dá um pau no gás, dá um pau no gás também Não, não, aqui foi no vermelho ali, ó Já foi embora já O pão, vamos dar de alcança Temos de zoar Tiago, nada Só que ele parou de moto aqui dentro do metrô E se ele já ajuda a gente? Opa, cidadão, bom? Opa, cidadão Desencosta o carro ali na lateral ali, por favor Desencosta O carro todo quebrado, cê é louco Desce com a mão na cabeça, por favor Atrás do veículo Uma Glock O de colégio Oi Tô escutando O que é esse colégio que você tá usando essa viatura? É da Thor Eu aprendi todos os itens, só que esse de tirar a frente E ela faz o que? É... É rondo... rodoviária Ele não pensou não Faz blitz Entendeu? O... Oi, Steve Tem... Aprende duas Glock ali, ó Tem uma Glock no veículo do mesmo aí Como é que eu faço pra se dar a Thor também? Ah, só você expressar o seu... Sua vontade de adentrar a guarnição lá e falar com o Tony Nascimento Ele é o responsável E vocês abordam por quê? A gente é um... Porque a gente é um policial, né? Não, 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 tô ligado, mas... Não, a gente é um policial normal A gente pode abordar, pode fazer blitz É um policial normal A gente só foi dar uma voz de parada pra ele Ele resolveu descer O carro do mesmo tá todo quebrado Aí a gente pediu pra ele parar Ele foi e atirou na contra a guarnição Mas sem êxito nenhum Oi, Steve Oi Tem vagando aqui a supertente, hein? Oi, Steve Só não sei se vai a Blazer pode 4 ou a militar, não sei Pode, pode, pode A civil podia, não sei se a Blazer aqui pode Então vamos aí Não, essa tá nós três, a loco Ah, o Steve ali não vai? Não, é da guarita Ah, ele tá na guarita? Mas ele pode, a gente chamar ele, ele pode É, mas ele só pode se tiver os cuspas Ele tá, deixa ele fazer guarita Dá uma canama pra ele, dá uma canama pra ele Vamos aí, Steve Sabe aí, sabe aí Dá deixa que ser na guarita ali, Steve A Blazer não pode ir sim Concurso básico É, ainda não tem curso não Vai lá, vai lá Não tem curso, tem carna guarita aí, falou Vou pegar o fardamento da Toddy Que eu não posso ficar sem não Vou colocar uma unidade que tá roubando as duas Vai pegar aí? Vou pegar aqui, eu posso, é Só pegar as armas aqui, pera aí Tem roupa aí? Vai lá, vai pegar o FH Aí, aquela hora lá, eu matei ele, tinha cabuloso viu Você sabe que se for prefeitura, a gente ia morar a vida, né? Tá no metrô, tá no metrô aqui O quê? Ele, a gente morar a vida Os fúridos do dia, tava na cara dele Uhum Eu gravei Aqui também Eu tô de GoPro marcado o número do braço não o primeiro cara ai oi Steve põe o city Steve esqueci de colocar o sim de novo, perdão foi o sim de Steve, você mata nós passou lá na rota, por gentilice perdeu o colete? perdi o meu não foi muito não eu perdi vida também é porque eu acho que o P1 perde mais é, P1 perde mais porque eu pego o bônus, fora da minha amiga P3, P4 não fiz nada não fiz nada esperando que eu estou aqui que eu posso já está Júnior, que tem a graça que tem a graça bati no graça, eu peguei eu esqueci o nome do brazão, vai dá um, deixa eu vou dar um ser roupas aqui, peraí peraí eu acho que é jaqueta, alguma coisa aqui ser roupas ser roupas ó mascara 0, calça, colete, sapato, acessórios 1, blusa, colete 71, jaqueta 516, óculos 44, chapéu 104, mochila 113, será que é o brazão? Acho que é né? acho que é A mochila 103 Não sei se foi não, mas... Deixa eu dar uma olhada no... Foi sim algo da zona aí Ah, então já tava Já tava, já Vambora? Vambora Cara, eu vou tirar essa foto, parece uma foto da FFAPI que fica pulando o lama Eu, ué Ô, vamos lá pra rodovia fazer um... Só pode ficar na rodovia Vão fazer a rodovia lá, Steve Bora, marca aí Ali, perto dos bombeiros ali, ó Lá pegar sentido Cassina Eu tenho custo de blitz, se quiser fazer Não pode, tem 10 caras Foi o comando da rota que me passou Desculpa Desculpa Mas a gente fica nas rodovias aqui, só parando o carro nas rodovias Sobe aí, tá vendo? Vai, régua Deve que isso aí Nossa, cê Ah, revocadinha, fi Aqui tá pesado, hein Que bagulho Diga esse girando flecks aí, Steve Desculpa Troca o P1, troca o P1 Ô, Chiro Descericórdia Troca o P1 Não vai matar gente Descericórdia Ah lá, ele tá fudido Não, vai, leva ele ali no bombeiro, ele tomou um Sinceramente, não vou mais P1 hoje Ô, pega, toma bandagem aí, Steve Não, eu tenho aqui, sinceramente, não vou mais P1 hoje Não, relaxa, não precisa não Não vou mais P1 hoje, não vou mais P1, não vou mais, não vou Joga no meio do mato aí, pra cê ver cês não vai vir Que que cê precisa, Cidadão? Tudo certo, seu Não, certeza, porque assim, ó, acho que cês deram uma, uma pequena voada ali Nada, que isso, foi, que eventos Já escutaram aquela música lá, a bbbi, a pintua aí Ah, eventos sobrenatural Não, é que... Ah, entendi, eu vi um que foi bração, não, né Não, é que essa viatura, ó, não, essa viatura, ela passou pela uma revista A revisão, e aí eu acho que os caras deixou o cinto solto, cara E aí, bateu e a gente voou É que a revisão não foi muito feita, não, aí o eixo dela tá meio torto Ah, isso aqui... e Steve tem o pé pesado Que os caras não tá fazendo uma QSV boa pra vocês, mano Não, não, a QSV é boa, é com... que é só a revisão que eu cinto ruim É boa mesmo? É, mais ou menos Mais ou menos? Então vem atrás de mim aí pra ver se é boa mesmo, vai Olha esse cara, mano Não vai não, vai não Vai não, vai não Ele que é ele Ó, tem um PRF ali na frente, né Tá vendo toda linha amarela aí, parado? É Ah, tá abordando aqui Aoba Opa, você pode ajudar a gente? Pode, sim Positivo Porque a gente não tem curso de carcereiro e não tem ninguém na área Eu levo Quer que a gente leva aqui? Pode levar Esse daí tava com peça de arma e ele falou que tava fazendo a rota da fac dele O Bisma admitiu Ele tá com quantas peças, o Steve? Quatro atletas, Rocan, passando a raiva Tá fazendo a prensa Ele tá com quantas peças ele tava? Já, da moto já Ah, ainda tá na mochila dele Tá na mochila dele? Só dá uma verificação Não, suave, eu já botei ele na viatura lá A gente faz isso, certo? Valeu, Steve TKS Valeu Cidadão O senhor está sendo preso pela Polícia Militar da Baixada Paulista O senhor tem direito de permanecer cá lá Tudo que o senhor disser será e vai ser usado contra o senhor no tribunal O senhor tem direito a um advogado e uma alegação monitorada O senhor entende os seus direitos? Não entendo, rapaz Valeu Quantas peças o senhor tá portando aí? Não tem como eu ver agora Não tem como você ver? Talvez não caiu Não, não, depois lá na... lá eu faço lá O senhor é de uma família? Vou na rota mesmo que é mais equipe O senhor é da família? O senhor tem família? Tem Então, o senhor sabe que o senhor tem uma possibilidade aí de sair da prisão pela porta da frente, né? Qual a possibilidade? Qual a possibilidade do senhor deletar aí pra Polícia Civil, qualquer coisa aí, de uma deletação premiada? Aí o senhor sai pela porta da frente Um investigador vem e conversa com o senhor, o senhor fornece alguma informação pra ele E aí, é o senhor e ele O que o senhor prefere, quer a prisão ou quer conversar com o policial? O que que vocês querem saber? Não, aí eu não sei É ele que é da investigação Eu não posso... Houve tentativa de fuga, ô cidadão? Não Mas por que que você foi abordado justamente ali, do nada? Porque eu tava com a moto ruim Ô, Steve Ô, quem que era a VTR que fez abordagem do lado bom dele? É Rádio 191 deles Consegue descer, ô cidadão? Não Tira ele aí, ô Steve Show Também tô conseguindo tirar ele não Dá um... Dá uma... Se não conseguir, dá uma taser nele pra ele ir cair Não, não, não É... Chegue aqui, ô cidadão Tá bom Falou em tomar um choque, o cidadão pulou da viatura que nem o maluco Ninguém quer tomar choque O cara tá louca, bai Hehehe Falou em tomar um choque O pôs de saúde na hora do meu carro que eu tenho em décima série O senhor tem um advogado? Não, mas eu vou poder marchar um Não, mas eu vou poder marchar um Eu quero advogado do seu lado lá Ei, advogado pode entrar na... Na delegacia? Positivo Pode Positivo Ahn... Vou tá de saúde chamando aqui, certo? Aí... Se você tem um minuto pra acionar um advogado aí Vou tá te revistando aqui, encosta na parede por gentileza e bota a mão na cabeça Cê tem trezentos e trinta peças de arma Trezentos e trinta placa de metal Gatilho, trezentos e trinta Deixa eu tirar uma... Deixa eu tirar uma... Vou botar lá no e-mail lá Fechou Deixa eu só tá repreendendo uma papelada aqui rápido Enquanto isso cê tem a ligação de um minuto, beleza? Ô Steve, monitora ele aqui na ligação de um minuto Vai lá, vai lá Só fazer a papelada aqui Qual família o senhor é? PCC PCC? Entendi Aí o senhor coleta armas e... Ô, o senhor coleta artigos pras armas, fabricação de arma lá? Isso, eu não tenho acesso a... Essas coisas de arma Entendi O senhor só deixa um avião pra eles lá É, eu só faço um membro É Ah, entendi Cê vai dar uma encosta na parede por gentileza novamente Claro E bota a mão na cabeça por gentileza Peraí Apeso bom, o estagiário da roca unicano tem que ter uma saída O mesmo que cê bateu usando que é R1 Diz e para que é sério Soldado Manoel Soldado Manoel, se pega na rede Algum comando na rádio? Não Algum comando aí? Tô só fazendo uma papelada aqui Forjar Forjar é foda Polícia Militar não forja ninguém não, cidadão A não ser se causar muita coisa na nossa cabeça Ah, aqui tem baú? Na rota tem Ah... Tô com meio que anos e oitenta moedas Mas eu vou abrir lá Ah, cê fala baú da prefeitura? Isso... Ah, essa coisa legal Não, tem, tem, tem Ah, cê Ah, cê Foda que a maioria que cê abre e só vem coisa ilegal, né? Pior que é, tá? E depois que a gente tá com remédio ainda Uhum... Oi Amei de achar o baú aqui Amei de achar o baú aqui Amei de achar o baú aqui, se quiser saber onde é Vai... Atender aí ou divulgado? Tem, tem, tem um cidadão ali de azul, entra lá Tá fechado ali, tá fechado Tá fechado? Vamos lá que eu abro Quero... Tá fechado? Fala... Tente aí, guerreiro Apoio, por favor Não dá Aí tá Pai, vai entrar Pai entrar Ô Steven Opa É só ozinho que vai entrar itens ilegais, né? Os legais podem ficar com ele, né? Os legais podem ficar. Positivo. Subindo. Ele tem que o rádio é ilegal. O rádio é ilegal. O rádio é ilegal. Seus itens ilegais foram apreendidos, certo? Agora o advogado vai ter um minuto com você. Cadê o advogado? Pode estar adentrando aí, advogado. Ele vai querer um advogado? Essa primeira pergunta. Ele quer, ele quer. Você vai querer um advogado? Já o advogado, já passa os seus honorários pra ele, pra adiantar, senão você fala tudo pra ele, depois ele não tem dinheiro e atrasa ao nosso lado. Já passa os honorários. Só terminar de enviar aqui no e-mail aqui? Rapidão. Fechou, tá tranquilo. Vai, fala aí. Pode ir embora. Já passa os honorários. Ô, advogado, mas o senhor tem a possibilidade de querer mandar uma fatura pra ele aí de 300 mil, depois ele paga o senhor também. É, mas aí fica meio difícil pra mim pagar os senhores. Nada no quarto andar do vermelho. Ah, é verdade. Preciso ficar 10 horas preso aqui, mas não paga os advogados de 300 mil. Tá louco. Ah, é baratinho, cara. Tá mais caro do que ser preso na vida real. Mano, pra mim tá barato, tem que ver, eu supor que não é fácil. Olha o do vermelho aqui, papá. Tem dia que o cara fala que não vai pagar, depois o senhor paga, mas... Ele tá aqui em cima no último andar. Tá, mas o senhor pode ir embora que nem dinheiro eu tenho. Beleza. Fechou, então. Vai continuar a prisão. Valeu, advogado. Tamo junto. Tá. Tem quanto tempo preso? Ah, você vai pegar pouco e a coisa, eu acho. Ele não vai querer advogado, não? Ele não tem os valores devidos. Ah, fora a multa que tu vai tomar, né? 300 mil. Você não vai tomar por resistência à prisão, tentativa de fuga também, não? É mais caro do que ser preso na vida real? Oxi, vê se ele é réu reincidente aí no mesmo crime aí, pra não... Você já foi preso alguma vez? Eu não, graças a Deus. Ah, então ele é primário. Abra lá, presão. Ele é primário. Ele não foi preso, né? Réu primário sai agora, né? Então, réu primário se o senhor tivesse advogado, né? Aí nós íamos conseguir abaixar a sua pena. Aí nós íamos abaixar a sua pena pelo réu primário. Mas como o senhor não quer advogado, então a prisão continua do mesmo jeito. Tá louco, rapaz. Porque é réu primário. O senhor podia sair pro réu primário, delação premiada. Um monte de coisa. Encostam na parede aí de novo, hein? Ah, meu Deus. Nossa, o senhor não vira pra mim. Acho que é um moço de vida aqui, senhor. Calma aí, cara. Calma aí. Ele tá embaixo aí, possivelmente. Tá? 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 Apegodou? Apegodou? Quanto que é? Quanto que é muito? A louca Na próxima eu fujo Muito bom Tem um de disparos Do lado da farmácia Ô Steve É só Posso ir de itens ilegais Isso, itens ilegais Ele pode ser de itens ilegais Fabricação de arma Pois, Steve Não tem mais nada Ele vai ficar pouquinhos meses Lá, pô Não dá nada não Isso aí Oi, quem é? Também não sei Mandou mensagem Eu perguntei quem é Ele não respondeu Daí eu apaguei as mensagens E daí ela tinha bloqueado Agora desbloqueou E perguntou de novo Apoio no meu que pegará Coupão Saudado Manoel O que ele mandou? Vai fazer o que? Vai abrir o que? Perfil Ah, tá Como é? O mini ninja Tá chamando A pele de porção Mas como é que eu vou Apenas ele cortou Apenas ele cortou Apenas ele cortou Apenas ele cortou Só que aposentado Não vai deixar de ser Quem é EPM Nunca vai deixar de ser E ele aplicava várias multas Hoje eu brinco com ele Eu falo que ele é o meu coxinha Meu, meu Deus Ele fica puto Ele falou que se fosse na época dele Ele botava minha cara no asfalto No? Ah, da hora, da hora Da hora tem o pai de polícia, mano Tá querendo fazer recrutamento? Ah, eu queria, pô Oh, imaginei Filhão do Thor, pô Agora pergunta Filho de polícia O filho que quer ser polícia Tá arriscado, não é? Aí tem que, tem que ser aqui no Tem que ser aqui no que? Aqui, né Não, imagina Ah Meu Deus Pô, mas Ajuda aí, pô Porque eu quero participar Da rodoviária, filho Que da hora Pera aí É que agora tá bem apertado, né Deixa eu ver aqui, olha Até o cap vocês usam Nossa, eu adorava o cap Seis e meia Você vai estar disponível? Seis e meia, deixa eu ver É Tô, tô, pô Vou te passar meu número Você me dá o toque Eu faço o acertamento É, eu tô sem celular Ei, tá pobre, hein Me dá o celular Eu anoto teu número Aí eu te devolvo E vou lá comprar Ah, pode ficar, pode ficar Pera, eu tenho mais um Rápido a pegar, né, beleza? Tá o Tony Meu número é 153 Claro, pronto Tá faltando só o lado 012 Fala teu nome, Chico Lua Fecho Show E aí, você aí, que cargo que é o seu aí? Eu sou o segundo sargento Segundo sargento, aí sim Bacana, bacana Fechou então, Lua Vou lá, até daqui a pouco Show, depois você me dá o toque, então Fechou Valeu, vou te mandar um oi aí Show Vou lá pegar um celular pra mim agora Tá aparecendo o PD pra você não, Lua, Pronto? Tony Fala comigo, Chico? Não, eu não, eu não Ô, me passa seu QRA lá no Discord Lá pra mim, botar o seu... É, arroba Leandrinho Dias Ah, você tá na Cal, né, comigo, né? Tô na Cal e o... Agora o Steve O outro Steve é o Luan Peraí, peraí, deixa eu só colocar o seu primeiro Depois eu coloco o dele, Cal Então, em que Cal? No do primeiro Entra, né, que tá o Arthur e o Tenente lá Pra mim pegar seu QRA e botar lá no Discord rapidão Não tá na Cal não, lá? Eu tô lá na Cal aqui, ó, no do primeiro Tony Preciso fazer a avaliação de vocês dois lá depois Sabe de sacanagem, porque esse aqui é o Haddad É o Luan aqui? É, é o Luan aqui Não vou mais patrulhar, né, Fidan? Peraí Não, você é horrível Tá horrível no P1, hein? Pois tem a avaliação lá, hein? Trão 10 barra 10 Ô Steve, aí, o P1 eu vou ter que dar 0 barra derruba Ah, cês tão sabendo que eu tô ouvindo, né? É, eu sei, é por isso mesmo Barra derruba Tá bem, meu filho Não, entendeu? Oi Steve, coloca só o colete 71 aí pra cê ficar padronizado com nós Aí cê usa o coletinho da rodoviária Seus feitos, já volto Ó, vou dar uma prisão pra ele tá nele, bora A 100 meses Aham Ele gosta de pegar colete, hein? Também perde tudo de P1 Vamos dar a skin pra ele Vamos ver se ele nota Coca do choque Ele não vai, ele não vai notar Matei da rota É Ele tá vindo babando, ó Ah, tem que abrir muita caixa, né? Ah, tem que abrir muita caixa, né? Ah, tem que abrir muita caixa, né? Ah, que boa, boa Ô, a rota não vai fazer curso, não? De recrutamento? Ah, é, semana que vem Ah, para com isso, era amanhã? Tem que ir com o Jeff Ah, então amanhã, ué Semana que vem, amanhã, ué Amanhã, semana que vem Ah, perdão, ué Eu não acho que amanhã não é o dia 26 Ô, faz a boi pra mim, me recruta aí Já tô de... Recrutar eu, tá horrível Ô, é meu som, tá pra rota, cê nem sabe, mano Ele é horrível Cala a boca, mano Vem, vem no tag aqui, mano Ó, pode te dar uma prisão de militar, hein É, eu também posso te dar, viu Por desacato, viu Pode nada Eu posso te apanhar Ô, mano, eu ainda vou prender Eu vou prender o Silo Um dia, talvez Você sabe que eu vou virar Acaba amanhã, né? E eu vou te prender, cê sabe, né? Você não pode ainda Ah, eu tenho amigos Não, aí tem que ser você Não seus amigos É, é Você também tem O que eu tenho? Ou eu vou, logo, o William te prender, cê Esse negócio de, ah Esse negócio de amiga, aí é tráfico de influência, hein Da prisão militar, cê já ser preso pelo cara, aí, ó Tráfico de influência Ah, vai prender o William, então É tráfico de influência Não é, deixa cê ter uma, cê quase bateu eles Ah, não, hein Eu quase bati, a diferença de você que bateu Não, não, eu já melhorei, já acabei de fazer uma prisão, já vai, rala fã eu tenho que treinar meu p1 vou para a rota tem que pressionar bora paizão é ela é ela opa moça opa moça tudo bom a mete pra então vambora vambora não adianta é esse negócio está no e-mail aí é migué e caramba e não quando o cara não quer fazer nem nem pôr mas o cara quer fazer rt tem que ficar bom no p1 para impressionar o povo da rota né tá ligado essa é tipo o sep da bairro tá é o que é tipo sep da rota é saber a o que é o negócio tá tipo é o que que tá falando quando tem que colocar a viatura certa no local para o pessoal poder descer desembarque tático me ensina então pô me ensina aí o que que você tá indo para o norte irmão a gente tá numa rodovia também tem alguma coisa não vai ter nada aqui se não tem lá no sul vai ter que não no sul tem só que a gente tem que prestar apoio só a gente vai perguntar as siglas da rota lá se errar eles já te exclui qual é a sigla da rota lá vai colar aí na área não em não tava aqui no e-mail aqui vendo caramba o que é que eu tô pegando chorando né eu só apertar um pouco mais a tecla ela pega as quatrocentos quatrocentos e dois tô falando eu mas também o moto quase sai da da dela meu per assistir meu perdoe meu perdoe o perdoe a o o o Eita! Controlar o controlo aí. Bora, paizão! Opa, guerreiro! 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 Capicoupon! Opa, guerreiro! Aporta aí pra nós! Aporta aí pra nós! Só chamar uma Fox! Pega aí, cara! Mantenha aí! Tô na disciplina aqui! Vambora! Tô pela ordem, fi! Encosta aí, cidadã! Vambora, fi! Pega aí! Encosta aí, cidadã! Encosta aí, cidadã! Só pelo motivo da máscara a gente pode te abordar, senhora! A gente sabe se ela é mulher ou é homem! Você tá com a máscara nós temos, nós podemos te abordar! Ordem legal! Já três vezes! A gente pode aplicar código 4 na senhora! Vou aplicar mais uma vez! Agora a gente vai com a de 4! É, eu sou sumido aqui! Com essa mão! Ah, só por isso que cê para, né? Esse mil cê deixou eu ir embora porque cê não aguenta, né? Fala! Tira! Tira! Tira essa máscara aí, cidadã! Tira essa máscara aí, por favor! Me deixa em paz, cara! Você tá colocando a mão na cintura? Chama uma foto! Eu quero ficar de boa curtindo meu rolê! Só quero ficar de boa curtindo meu rolê, cara! Chama uma foto aí para tirar lá da moto! Só quero ficar de boa curtindo meu rolê! Só quero ficar de boa curtindo meu rolê, cara! A senhora já desobedeceu quatro vezes a ordem legal! Agora eu vou lá na praça fazer um rolê-flay imersivo! Deixa eu ficar na moral, cara! Ah, se cê quer fazer um rolê-flay imersivo, então desce na moto aí, vai! Não, cara! Mas, entendeu? Não! Cê tá de... Cê tá assim bolando as suas ideias aí, ó! Vai! Desce aí, cidadã! Desce aí a porta aí, fi! Desce logo aí, fi! Vambora! 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 Agiliza meu rolê! Tem machismo! A quinta ordem que eu tô te dando! A gente vai dar disparo no pneu da sua moto! Última vez! Eu não tenho nada! Que a revista aqui logo, cara! Chama uma foto aí! Chama aí! Vai na rádio! Vai logo aí! Dá a caixinha! Eu não tenho nada, porra! Dá a caixinha! Dá a caixinha! Pega a caixinha aí! Pega a caixinha aí! Pega a caixinha aqui! Não sei não, cara! Essa moto aí não é minha! Era do cara da S1000 que eles deixaram ir embora! E a S1000 era a dele! E a S1000 é minha! E a S1000 é minha! E a S1000 é dele! E a S1000 é dele! Pega aí! Não tem nada, cara! Tava lá no chão de revelação lá! Tem nada! Tá new! Tá new! Coloca o nome, senhora! É Estefan! É! 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 Tira a máscara da Estefan aí! Aí tira pra você, cara! Tem que fazer mais nada! De quem é a moto, senhora? Não sei! É o cara que ficou com a minha S1000 que foi embora, cara! Falei pra você! A S1000 era minha! A S1000 é vermelha! Mas o que aconteceu? Ele desceu, roubou a senhora e deixou a moto dele? Não! Ele falou, vamos dar uma volta! Deixa eu dar uma volta na sua moto! Aí eu falei, então deixa a sua comida que eu vou atrás! Ah! Entendi! Aí cês voltaram e ele pegou e acelerou! Foi embora! Cê viu que eu nem acelerei! Daí cês passaram tapotando lá, igual um raio! E eu menti na velocidade! Graças a Deus eu não era o P1 dessa moto! Tenta! Tenta achar! Tenta achar ele aí e pegar sua moto de volta! Cadê o Steve? Vai liberar ela aí? Tem rastreador na moto? Quero que não, cara! Quero que não! Quero que não! Ô moça! Mas eu acho aí, fi! Tem pra ver mais não! Não! Depois tu compra um rastreador e coloca na moto! É melhor! E como ele usa esse rastreador aí? Eu não sei como é que usa! A senhora já foi presa pelo quê? Por nada! Ah! Que cê tá com uma terminatoria aí no pé? Ah! Pra mim não tá! Cara! Fala a verdade! Tem rastreador funciona assim! Vai lá! Comprar ele! Deixa no inventário do carro! No baú! Ah! É só se aplicar do lado da moto que já funciona! É só tu botar os ar e vai! Positivo! E aí como é que eu faço pra ver ele? Ele fica aparecendo pra mim no GPS ou aqui na garagem? Sabe quando... Na garagem! Vai ficar tipo aparecendo um carrinho pra você... Quando cê tiver aí em cima vai aparecer um carro! Entendeu? Beleza! Aí quando ele foi roubado vai estar o último local dele! Ele é atualizado de 10 em 10 segundos eu acho! Ah! Entendi! Beleza! Valeu cidadã! Valeu obrigado! Espanha da polícia rodoviária! Silvador aí! Ah! Cuidado aí! Bota o sino pra o... Já coloquei! Ah! O QTH do Mineirinha Alves aí! Vamos pegar! Quê o QTR? Pegue! Pega! Pega! O carro é QTR. O próximo aqui é a joalheria. Doas fotos a pra azul o QTR. Que apê compôr o Radim-X. É... Que apê compôr o QS veneno no L admin do!... E a QTR do QTH. Quer ser? A QTS publical. atualizando o mineirinho mesmo na folga que ele coletiu contra o aparelho vivem a óbvia certo vamos vamos aí vamos no peixe da galinha o que é que eu vou apoiar hoje é que eu tô querendo a nossa periódica só esse aqui na pms colocou o colete só com o colete 71 aí pra você ficar da da torre também pra não dar merda pra nós colocou nossa roupa eu já coloquei já o 71 tá aparecendo não hein para nós está aparecendo a coloquei 7 aspas perdão e vou colocar lá para troca de roupa lá na quando for avaliar 0.0 tá conseguindo trocar de roupa não deu aspas aqui sem querer o quebrado lá no t20 t20 isso vai no t20 Acosta aí, cidadão Desce do veículo com a mão na cabeça Atrás do veículo, por favor Sem movimento brusco Ergue a mão Botar aqui a algema no senhor pra mim Pra sua segurança, viu? Dá licença aqui, vou estar passando a algema no senhor Vou estar revistando aqui Opa, acho que o mesmo aí é policial Pelo menos pelo inventário dele É o Strauss É pelo inventário Pelo inventário dele tá É de polícia Ô Strauss, tua garganta aí tá falhando Você tá rouca, eu acho, pelo jeito Tô conseguindo escutar não, hein Pronto Aí, Strauss O senhor é Steve, né? Suma Esse carro aí, Strauss, todo fudido É seu? É mesmo Vou te ajudar aí, peraí Não, não, não quero Não, não quero Eu gosto dele assim Mas a prefeitura não gosta dele assim não É má condições, né? A gente pode estar apreendendo ele aí por... Oi? A gente pode estar apreendendo seu veículo Todo bagaçado, o Detran, cara Aí, agora tá zero Agora bagaçou mais ainda, tá sem vidro Agora tá bonito, ó O que que tá sem vidro, tudo certo? Não tem um vidro agora Não, tá loucão, hein? Hummm Ah, cadê o... Ah lá, ele lá, ó Aí, era uma luz que eu ia usado ainda, cara Eu acho que era tudo Aí, tava babando pela rota Agora tá babando pela baia É, tá corrente de guarita, me tira aí depois É, tá corrente de guarita aí, meu guariteu Tá todo mundo na viatura com o uniforme guarita Não, a Thor, a Thor Não, a Thor é a Thor Ah, tá Perdão, não... Ô, Nikita, larga do Godofredo, vem connosi E o... e o Capitão América? Deixa ele lá O que que ele tô de... É, com um pouco, que ele tô de... Não, 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 não Mas tardar Nóis O Night is a muito ruim no P1, cara Eu só iria ser do... Do conhece o... O Godofred do P1 O Night is a muito louco, cara Não gosta de andar quando o Night is a de P1 Nossa, diligent Ele é ruim mesmo, tá? não é ruim, ele tá jampando tudo, ele quer fazer moda não, você perdeu, com ele eu te dei umas duas limbadas a gente foi parar de baixo da terra ele jampou o bagulho lá do aeroporto pra parar lá no puto que pariu, por isso a gente saiu ali olha lá, outro ruim também que ruim mano, a gente não viaja não ele fala ai, tu vai ficar aqui que tu vai vir pra baepe eu vou ir pra baepe, mas nem porque, não quer dizer porque eu vou ir pra baepe que eu tenho que me suicidar né eu tenho que treinar pra p1 da rota né tá, vocês são a barnição da Thor né e eles ali são da capital américa né é, positivo perdão cara, não podia perder essa cara, foi mal desculpa tá moleque, o que que é ser a sigla Thor? vamos ver, qual de vocês ai sabe falar o que que é ser a sigla Thor? tá, de consensível rodoviário ó, mais duas dessas dai, cê podia fazer um stand-up aí ó, um carro amarelo ali ó gostou né, amigo? tático, garra grupo de resposta rápida nossa, nossa senhora vai lá, vai lá tudo bem aí cidadão? o senhor, tudo bem? o cidadão o senhor, acho que acelerou demais a sua moto ai que voou hein é que eu acabei de comprar ela senhor, eu to testando o testado entendi, tira a sua máscara ai pra nós, não to escutando o senhor sofre alguma coisa de... problemas respiratórios pra tá de máscara? não, 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 senhor não, retira a máscara ai pra gente ler então retira a sua máscara ai pra nós ai, cuidado ai se pilotar a moto que mais duas dessas cuidado com o... não vai aduentar não ô Nikita ô Nikita o senhor não ta conseguindo atirar não? ta conseguindo atirar não? manda uma roupa dele pode atirar pra mim? ô Nikita ô Nikita ô Nikita, quem você ta arrumando? eu sou o Goku, sou o Goku bota o colete, já tem um aí Nikita vai ela dropa, dor de nada velho trabalho pra vocês vim valeu, valeu, cuidado ai não, é por causa que pra mim vocês estavam lá na outra ocorrência lá em cima 7 e 1 Nikita, 7 e 1 mas esse aqui é o 71 esqueceu que homem e mulher é experiente? ah é, pera aí deixa eu pegar pra você entra ai que você vai trocando dentro do carro o meu é o 70, deve ser o 73 vamos pegar as mediações da rodovia aqui não é 73 tem que dar uma olhada lá no e-mail do da Thor lá Thor tem que olhar no e-mail do Guaritinha dos Guaritinha o Thor é machista é só olhar o de aluno ei o do Thor é machista, não tem feminino não cara, é só olhar a numeração da porra do colete e da Guarita velho qual que é o uniforme da Guaritinha eu esqueci deixa eu ver, deixa eu ver ai é o 72 achei ó viu tô foda tá 71, passo zero é um helicóptero ai vamos ver eu botei o 72, encaixou então foda você vai vai desce ai desce ai desce ai ai ó ai bora 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 quem tá escrito na minha porta? Polícia Militar olha que lindo ó viu Guarita Guaritinha vamos pegar a blitz aqui ó Guaritinha já era vamos montar a Guarita além da falta aqui ó nós não pode tem que ter mais 6 pessoas no mínimo juntos os bombeiros aqui ó chamamos os bombeiros meu deus Mikita nem precisa de munição ela mata na coronhada exato ela mata no diálogo você desce de uma mulher só ô tá parado hoje em misericórdia conhecida como matar tubarão afogado um dos meus aterrissagens perfeitas foi conhecida como Hiroshima Nagasaki Misericórdia você cada dia se superando mais e isso foi perfeito hein nossa tapaya hoje e ontem conhecido como macetador de vovó de recruta macetador de vovó de recruta cê me quebrou e para o de arma de fogo de fogo para trás volte 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 errou caminho caramba nem tava vendo mouss é ferro hein tá ferro o que é a moto o cara tava em cima da ocorrência e foi pro outro lado ah é o carro e me decore esquece é PRF esse cara da moto tá forçando pra caramba não é aquele cara aqui vou parar esse cara aqui quem que esse cara opa cidadão consegue encostar aí pra gente aí por gentileza o senhor tá sem capacete tá passando basta aí vai KPCOPON QSV Nulo 1º da TORN sendo acompanhamento a motocicleta coleção vermelha o mesmo aí tá respeitando ordem de parada QTH na rede de Andrinho Dias GLN brava TTI QSL Salve aí QSL é um mirante transpirante desse jeito não vai na fuga não viu bora vai cidadão a gente mete um momento tá no A300 aí o Copom encosta meliante desodorante aspirante mesmo aí rodovia Copom passando o bombeiro QSL pode que o 4 tá liberado pode que o 4 tá liberado no mesmo encostamos na moto dele e pedimos pra ele parar 3 vezes Copom o mesmo aí não respeitou a ordem de parada bora parceiro QSL 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 Fica na direita Fica na direita eu sei meu amor Lua ele quebrou o BF o BF quebrou ele mano ele ia fazer a virada bora bora meu parceiro ó ó o PS vai comer com o dele agora pra lá na frente vai só sentar ele lá essa caminhoneta da PS tá 450 por hora essa porra não ele parou muito em cima né ah meu coleguinha muito em cima meu companheiro ele tinha pelo menos dado uns 200 metros pra descer cara a gente tá andando a 300 por hora ele vai parar tipo 5 metros do cara pode mano eu não vou vai 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 encosta vai já teve seu momento já vai mano o cara da PF tá Código 4 liberado tu vai tomar tiro Cirebel ô coletiano o cara da PF tá puto com você que ele já bateu 3 o código 4 liberado Cirebel tu vai tomar tiro será que o cara da torre da PRF não sabe quem para mais pra frente não bora Dick o bom é cautela eu mesmo aí pode estar dando um levando para um copo que é sério pede rocão pede rocão que ele vai pegar uns beco ruim a pessoa com a unidade que tem um baia tem acompanhamento a um ao de ao de ao de um velho tem pesadinho muita gente pra cá tem pressão minha ou o TRE que tá tendo impacto na moto deu impacto bora horrível encosta essa moto bora horroroso bora horroroso um código liberado no mesmo bora pai bora pai a Melisa é uma cidade finalmente né chama a Melisa aqui que ele quer fome pra nós e a Fê Melisa é a moto do cara negativo bora Dicka bora Dicka bora 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 meu deus o PRF tá ali cara ele tá grande mais fácil a gente mandar o PRF na primária e a gente tem que passar a frente tenta pegar mais distância da próxima vez o PRF vai lá vai lá vai lá vai lá manda ele pegar a primária manda ele pegar a primária PRF pega a primária da situação ah você desistiu agora pede a Melisa logo aí vai vai Melisa de... 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 pede helicóptero sei lá pede qualquer moto aí sei lá quer a P com o... um Pelicano disponível? fala pra PRF que atrás pegar a primária aqui que eu vou passar PRF pode destruir a primária aí tem que saber se ele vai virar pera aí para aqui pera para, pera para... ah não... não 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 no não 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 pera aí eu tinha que ver se ele ia virar senão ... aqui agora não tem curva agora tu vai Ué pisa 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 hein calma A moto do cara é fujilha, por que o revetor dá impacto? Não sei. Meu Deus! Ah, lagou mano, lagou, lagou, lagou. Quem tem a manobra, não furou pneu, vai! Curou, furou, furou. Calma, 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 entra, entra, entra. Não fica, peraí. Lagou pra mim, lagou pra mim. Não, não, ninguém viu, não, ninguém viu. Ah, não. O DPF capotou, irmão, isso aqui é o quê? Não, eles viraram. Não, ninguém viu, vambora, manda aí QTH aí. Ô, DPF, eu tô ali do QTH. Qual deles agora? Marshall ou Santiago, acho. Bora, bora, bora. É o Marshall ou Santiago. Tá na reta ainda, por baixo no túnel. Vai, 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 vai. Que ritual. Olha, ele aí. A terra engoliu, ele é, que se eu ensino. Ela tinha desistido, viado. Recuperamos o ritual mesmo, QTH ali. QTH na rede. Não tem que saber não, mano, encosta aí não, 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 não vai encostar. Que preocupante, estou de... A minha ele tá nem na moto, se acredita, mano. E a minha ele tá de novo atrás de mim, entendeu, rapaziada? o código que eu digo que é aonde eu tô gravando com isso como uma live no instagram aqui como eu quero fazer um encoste de treino daí vai então o senhor tá fazendo errado gravando dirigindo o celular na mão uma melissa já parou não tem como pedir para pegar uma moto não é a peça tá ligado que se capotou né que eu não capotamos não o informe amor tem seguidão a uma moto vermelha uma xj6 desde o norte a gente tá no acompanhamento dela o mesmo tá passando pelo banco agora o mesmo tá liberado que é sério a rodovia de novo pegando a rodovia sentindo o cassino para o norte dizendo novamente que é sério se tiver na na cidade já teria descido cidadão obrigado eu só acho que esse cara quer fazer algum pelo câmera para que dh se tá dando fuga é porque tá devendo vagabundo e a moda aí não para hein mano ele chega para trás aqui é moto do mesmo aí é boa para vergonha que já rodou a cidadão também nunca vi também né nem fumaçar ela tá fumaçando cara ela não toma nem tira ainda alguém pede que a ré de novo em alguma viatura vai prestar apoio e aí o cidadão seus seguidores aí não vai te salvar não cara a e agora eu já investiu dez horas 20 de transito já o paizão encosta logo vai mamãe vambora a gente não as a fazer o Seville aí é o Seville da XJ vermelha? Obedeceu a ordem de parada, já estamos a mais ou menos a uns seis minutos ou sete de acompanhamento, já damos volta no mapa inteiro, que é sério? Ah, já posso comentar para a BPO aqui na Civil com presídio inicial. Defesa Civil, a frente é a Defesa Civil. Observatório. QTH está alisado de 5 em 5, que é sério? A CIDADE NO BRASIL 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 Errou que já é Thor, parceiro, já errou. Errei nada, errei nada. Errou sim, então é ruim no P1 e é ruim na modulação para você ver como é que você tem futuro. Vem de graça, tem futuro. Ai ai. Agora f*** Que bom! Isso aí é bom, pegando trilha, com uma XJ. Mesmo caminho, de novo. Agora não tem vihida. E agora é nada Pegando trilha com uma XJ, isso aí é bom. Ô mano, pede a KR aí, tipo p... Copom! Apoio do Marrocan, copom, O mesmo aí não está escrito na hora de parada, que tem a ganha de Leandrinho Dias. Acompanhar me dá-se J vermelho ainda, Copom. Pode ser quatro tiradas, QPL. Afirmativo. Sai, 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 sai. Agora é a análise da QTA. Agora é a QTA. Agora é a demora pra caramba aí. Agora é a QTA pra não dar ruim pra nós. Copom, é a unidade Thor capotou, dando QTA, QSL. Estão de informe, o mesmo tá passando rádio, que é sério? Já tem código liberado 4 já há um minuto atrás, o Copom, uns 5, 6 já atrás, que é sério? Nossa, peço que é... Nossa... Qual é o informe da moto, Leandrão? Que é o Copom? Mesmo não obedeceu a ordem de parada, Copom, é... Demos 4, 5 ordens de parada no mesmo, mesmo não obedeceu. Joga na rede. O cara, a mão tá na mão. Ah, finalmente! Agora tá na mão, né? Eu acho que aquela PRF lá, que ele foi batendo nele. Deve ser. Depois de 1 hora pra ver a modulação, chega alguém. Chegou 4 logo. Não, parece que foi tipo assim, na hora, o Copom tem na hora que chegou alguém. Pior que é a sorte, né? É, pior que senão é vai, porque... Não é só. Perdão, perdão. Que é isso, Doutor? Perdão, Chico. Perdão. Que é isso? É a Diana que tá aí, a Diana? Não, é a palmonha. É dislexo, dislexo, é dislexo, ele. Eu vou falar com ele, eu tô meio mal. Perdão. Sim, velho. Fala, meu comando. E aí, menino, como é que você tá? Opa! Você tá bem, meu comando? Tá bem, amigo? Olha, você sumiu, você sumiu, aí fez tudo aí. Não, pô, eu tô, 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 eu tô na, na, na militar ali. E agora pra quebrar o assunto de vocês aí, eu tô procurando uma namorada, tia, ó. A camisa com o batonzão, né? A vontade de arrancar alguma coisa. É, totó, você quer arrancar o dentro? E pra quebrar o assunto, pra quebrar o assunto bom de vocês aí, eu tô procurando uma namorada. Você voltou o quanto aí? Oi? Entendeu? Aí, atrasando a vida de trabalhador, Nesta, entendeu, mano? Aí, ó, rota, deixa eu gravar a placa. Ô senhor, Nesta. Deixa eu gravar a placa, deixa eu gravar a placa. Deixa eu gravar a placa. Entra logo aí, mano. Ae, menina, que até ele se chama de turco, vai dar esse mole, Doutor. Tu vai deixar isso lá. Vai, corintiano, entra logo aí, pô. O corinthiano, mas nem a Gaviões vai te salvar. Eu sou corinthiano, tá louco? Então, nem a Gaviões vai te salvar. Pior time, filho. Não, eu falo isso não. Pior time, não. Ô, Nikita, vambora, Nikita. Tô falando mal do meu time aí, tá ligado? Deixa eu ir que ela vai ter que ir dentro da viatura aí. É isso aí, rapaziada. Chegando lá, eu atualizo vocês. Gente, eu nem sei o meu número. Depois te falo. Cada menino, indivíduo. Ô, você é uma bicha. Você foi pra federal e não me chamou? Não foi de repente, viado. Quando você já tava indo lá de transferência pra militar? Caralho, aí é foda, hein? Tem vaga lá pra mim? Bora, bora, bora. Nós aprendemos o veículo aí sem o estilo, como vocês tão vendo, mano. Coisa feia, entendeu? Não, engraçado que agora chega moto, né, velho? É o melhor irmão que já vem roubado pra decidir. Ah, é o melhor que vai ser feio pra mim. Ah, é a lei de me dando aí, pô. Os caras que não trabalham. Vamos na civil aqui mesmo, né? Cidadão, você consegue ficar em silêncio pra gente citar alguns argumentos pra você? Tu sabe que pode aumentar só a pena se tomo calar a porra da tua boca, né? Olha isso aí, mano. Desrespeitando, xingando o cidadão. Na real, vou te levar pro desacato também, viu? Bora lá, entendeu, mano? O senhor tá sendo autorizado, tá ligado? Tá ligado, ó, tô sendo levado aí, realmente, por um olhar, ó, viu, pelo que eles tão falando, entendeu, mano? É foda essas coisas que acontecem aí com o cidadão, tá ligado, mano? O senhor tem direito a um advogado, o senhor tem direito a um advogado, o senhor tem direito a um cidadão, entendeu? Eu tava apenas gravando meus stories ali em cima, se o senhor tem que ligar o nosso bloco, alguma característica do mesmo. Esse cara aí tava atrasando o meu lado, viu? Fazendo um monte de coisa aí, porque eu considero a viatura da tática aí, que eu considero. Oi, irmão, você tá carente? Isso é uma pergunta. Mano, esse cara não cansa, mano. Tá bom. Vou salvar tudo de jogar no meu filho, ficar com a mão, ganhar dinheiro. E aí sai, foi o gato da poteada. Nossa, velho, nossa, mano, cara, cheado. Vitinho Gameplays, entendeu? Vitinho Gameplays, notificado quem é esse kawaii. Desobediência 1. Não, já tá desobediência 5 já. A gente mandou o senhor calar. Se o senhor não calar, vai aumentar tua pena. Você vai sair daqui com 3500 meses. Ô, cidadão, como o senhor tá filmando se sortar o gemado? Desobediência 2. Nossa, vai levando o jacato, mano. Não, jacato. Desobediência 3. Desobediência 4. Desobediência 5. Desobediência 6. Desobediência 7. Desobediência 8. Desobediência 9. Desobediência 10. Desobediência 11. desobediência 12, desobediência 13, desobediência 14, desobediência 15, você já tem uma pena de 550 meses, cidadão, você compreende que você vai sair daqui com mais ou menos uns 2.500 meses? Desobediência 17, desobediência 18, desobediência 22, desobediência 24, tá ligado? Dá dv aí pro gentileza, ô tenente. Tá bom, a gente passa a bola dia 7, mesmo, segue no vídeo do Zancudo, positivo. Mesmo passando a rádio novamente, copô. Pode passar, liberado no jeito, tá certo? Possível emboscada aqui, copô. Possível emboscada aqui no Zancudo. Tá mais à frente. Positivo. Mesmo passando pelo posto da minha 8 agora, mesmo pegou a ponte do Zancudo, positivo. Possivelmente vai dropar no turno do Zancudo. Porche cinza, porche cinza e porche preta no QRR, copô. Código 4 liberado nos dois. Mesmo passando pelo ponto dentro do Zancudo agora. Mesmo seguindo o sentido da curva da morte, que é sério. Eles vão retornando pro túnel do Zancudo, positivo. A porche preta e a QRR deles. Duas motos em direção ao QTH, do Zancudo. Possivelmente vai dropar dentro do túnel, mesmo segue, pegou o morro. Dropou, dropou, código 5 liberado. O QTH não foi atualizado. Pode ir aí pedir por gentileza? Muitos policiais abatidos, copô. É se você senta em cima da nota QTI. O QTH da Melissa? Ativo, copô. Desacato não, desacato não. Não existe desacato. Aí, tá vendo? Os caras querem me dar desacato, sendo que em nenhum momento eu não proferi nenhum xingamento. Tá vendo? Não proferi nenhum xingamento contra eles. Agora eu vou querer um advogado, tá? Por favor, chama um advogado aí do Estado pra mim. Que meus stories vai estar servindo como prova. Eu falei que eu não ia ligar porque eu não tenho. Eu quero um advogado. Todo esse teatro aqui tem uma GoPro. A gente perguntou se você queria um advogado e você falou que não. Cadê sua GoPro? Cadê sua GoPro? Cadê sua GoPro que eu não tô vendo? Tá no colete. A câmera tá no colete. Mostra aí. A câmera tá no colete, o cidadão. Mostra aí. Cadê? Então tá por dentro do colete, né? Como você pega? Pega só o áudio aí, mano. Tá vendo, né, rapaziada? O que que tá acontecendo aí? Cidadão. Acontecendo aí, uma sacanagem, entendeu? Seu nome e seu porta-forte em forno. Que beleza. Tá difícil a situação aqui, entendeu? Cidadão. Ó, tá vendo? O cara, ó. Tá me ameaçando com um taser na mão, mano. Tá me ameaçando com um taser na mão esses mano aí, entendeu? Quer colocar desacato aí. Vou passar um tempo na prisão por algo que eu não mereço, entendeu, mano? É isso aí, entendeu? Uma sacanagem dessa aí na nossa vida. Atrasando a vida do cidadão dessa cidade aí, entendeu? Só não bota o desacato aí, entendeu? Porque desacato não tem nada a ver com isso não, entendeu, doutor? Desacato não tem nada a ver com isso aqui não. Em nenhum momento eu vou... Quer ter alguma informação sobre o que é que tem a doemilita? Fala seu nome aí pra mim, doutor. Fala seu nome aí, doutor. Fala seu QRA e seu RG aí pra mim, por favor. Fala seu QRA e seu RG aí. É o único medo que esse coisinha tem no cu, hein? Que isso, ó. Tá vendo? Me destratando aqui, entendeu? Tô me sentindo muito mal aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Deixa eu ver. Doutor, fala seu RG aí pra mim, por favor. Fala não, não fala nada pra ele, não. Vocês têm que passar por lei. Terror da tua vida. Tranquilo? Por lei vocês têm que passar, entendeu? E por lei você tinha o direito de permanecer calado, porque você desobedeceu. Então a gente não tem direito nenhum de obedecer as leis contra você, já que você não obedece também. Então abaixa tua bola, vagabundo. Vocês têm que... Baixa tua bola. Baixa tua bola, isso não é boa nenhuma. Baixa tua bola, vagabundo. Mas nós não estamos te xingando, nós só estamos falando a verdade, só. Ó, entendeu? Os caras aqui me xingando, entendeu? Falando mal de mim aí. Você sentiu ofendido? Vamos ligar pra mamãe? Você sentiu ofendido? Vamos ligar pra mamãe? Vamos ligar pra mamãe? Vamos ligar pra mamãe? Ó, o doutor aí de fuzil, entendeu? Eu não fiz nada pra ela ter essa coisa. Ô, mano, na realidade... Na real, mano... Artur, Artur, vai ali do lado da farmácia, pega uma chupeta, uma mamadeira e um lencinho pro cidadão. Ó, é difícil conviver desse jeito aí nessa sociedade brasileira. É difícil conviver com você, mano. Aí, ó, me chamando de estranho, cara. De receita no cidadão aqui, ó. Cara chato, mano. Você tá ligado, né, mano? Você tá ligado aí, meus seguidores do Instagram. Ah, esse cara não, mano. É ele? Não, eu já liguei esse cara não dá PRS, mano. Me ajuda aqui, mano. Eu vou estar gravando a história aí pro Instagram dele, mano. Vou te contar. O bagulho tá doido aqui. Me ajuda, PRS. Ele quer colocar desacato em mim, cara. Cidadão, eu vou chamar seu ônibus, certo? Me ajuda, me ajuda, PRS. Me ajuda, PRS. PRS, me ajuda, PRS. PRS, me ajuda, PRS. Bota aí, meu... Cidadão, chega ele aqui do lado, por favor. Cidadão, não para, a gente vai mandar o senhor algemado, entendido? Me ajuda, PRS. Ó, os caras aí fazendo sacanagem comigo, falando que vai me mandar algemado contra as leis da cidade. PRS, me ajuda, PRS. PRS, me ajuda, PRS. PRS, me ajuda, PRS. Esse cara da porta... Nossa, toma. Mano, eu larguei esse maluco no HP, eu ia parar ele, eu desisti, mano. Nossa, mano, não, a gente ficou uma hora, fez que disse. Cara, ele não calava a boca, não. Cadê o... Oi? Já mandou ele direto? Oi, velho, me diguei, velho. Mano, alguém de vocês passar curso, mano? Não me lembrei, então mandei, não, peraí. Ah, não, você tá de brincadeira, você deixou esse cara aqui. Eu aperti, peraí. Eu acho que ele foi, eu acho que ele foi, eu mando o que ele. Eu mando o que ele. Alguém aqui passa curso, alguém aqui passa curso? Não, não, não. Eu vou começar a passar curso de queimação de arquivo. O próximo desses que eu pegar, eu vou botar de joelho, vou dar uma bala no meio da testa. Vou jogar no meio do rio. Cara, achei um hoje que me chamou de tanta coisa. O próximo desses que eu pego, eu queimo arquivo, dou um tiro na testa e jogo no rio Tietê. Perdão. Achei engraçadinho, talvez eu consiga fazer uns cursos pra você. Perfeito. Pô, meu Deus tava postando na moral pra dar uns no chão ali, ó. Pior que ele tava filmando sem celular na mão e falou que tava filmando. Uma hora atrás ele não falou a boca. Ai, que caralho. Às vezes eu não sei que eu tenho vontade de matar ele. Cadê o Luan? Ah, ele vai vim pra cá, puxa o vetorista ali embaixo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Não tem ninguém que tá batendo o rosto? Não tem problema, tá não? Não quer ir pra ir comigo? Eu vou... Queria... Qual o que quiserem pra entrar na Thor, capitão? Tá tendo uns caras de roxo lá, mas tem que ir lá em Zeste pra bater naqueles caras. Ah, em Zeste. Eu sei que é uma mulher que eu vou... Cida! Tem que ver os carinha de roxo perto de mim. Mato na coronhada. Quem que eles são? Tá querendo o custo, pô. A gente tá caçando... São ninguém. Ô, PRC. Mato aqueles vagabundos na coronhada. Aqueles caras de roxo não são ninguém. Vou sozinha pra eles. Ai, tá foda. Ah, mas... Não tem ninguém pra me levar. Eu não posso ir sozinha. Se tivesse alguém pra me levar... Não vai nas ideias da Nikita, não. Nikita é doido. Ah, mas eu sou boa, né? Sou doido, mas eu sou boa. E todo mundo confirma isso. Ô, Capitão. Vai apertar. Não sei se é só patente, Capitão. Tenente, sai. Tenente. Tenente, tenente. Ah, quais são os requisitos pra entrar na Torre? Eu acho que você pode... Você precisa ser... Se eu não me engano. Eita, porra. Ele não vai no P1 mais. Já é a terceira vez. Ô, Luan. O meu colete, passa lá na rota pra eu pegar. Ô, Luan. Pelo amor de Deus, cara. Não deixa ele no P1 mais. Ah, vai te ver aí, irmão. Vai te ver aí, irmão. Vai te ver aí. Vou passar lá na rota pra eu tô 5 minutos. Ah, agora até meu colete foi minha vida. Quase que eu vou dessa pra melhor, mano. Vai te ver aí, irmão. Quase que eu vou visitar minha vovózinha, mano. Nossa senhora, olha, tô tudo estupiado. Ah, vocês são tudo estranho, mano. Isso é engraçado que eu sou barato com os caras na contramão, mano. Arthur. Vamos lá, Viena. Haddad. Opa, gente. Olha aí, olha aí o imundo. Olha esse imundo. Não falei livre, não falei livre. Boa, Haddad. Atualizo. Qual o requisito pra entrar pra torre? Tá vivo. É, tá vivo. Quero o veículo, só. Se não me engano, se já sendo soldado, você pode, cabo. Atualizo. Qual o requisito pra entrar pra torre? Tá vivo. Tem que ser um cara tranquilo. Haddad. Fala. Me passa a foto que você tirou dele, o corpo inteiro. Eu não tirei foto dele, não. Me tirei foto. Você viu um visual que pega na rede, você sabe? Tô, mano, na puta, pera aí. Eu consigo puxar na gravação aqui, mas vai demorar pra caramba. Tá, depois você me manda, então. Eu tenho que tentar puxar aqui na gravação, né? Mas eu... Nessa hora que eu vou tirar um print da tela... Atualizo no verbal, gente. Tem o do ID do estranho. Tem que ir pras maçãs. Ele vai passar... Pras maçãs. Vou tirar a saúde do ID da mochila. Eu acho que ele nem foi preso, relaxa. Tá, deixa eu ver aqui, então. Não, se ele não foi preso, exclui a prisão. Exclui a prisão pra não dar ruim pra nada. Não, não fiz, não. Não, exclui. Pronto. Se ele não for, exclui a prisão pra não dar ruim pra nós. Se não, nós vai... Tomar prisão militar aí, nós tudo. Porque ele... Acho que o mesmo limbo lá, mano. Na hora da Taser, ele caiu debaixo da terra lá. Caralho! Eu dei prisão nele duas vezes. Duas vezes? É, apareceu aqui que eu dei prisão nele duas vezes. Vê aí, Nuno. Vê o que aconteceu, B.O. Passando a rua em cima da fazendinha. Se ele for no jornal lá, vai foder com nós. Vai foder mesmo. Retornando. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Quer ir lá? Lan, quer ir lá na prisão lá? Ver se não consegue falar com ele? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Qualquer coisa, vai lá e dar um dino pra ele lá e agravar a boca dele. Vai pegar sentido federal. Eu nem peguei colete também. Um código, um código? Vou pegar colete. É o momento não. Positivo. Retornando em fazendinha. Vamos lá, vê se não aí consegue na... Vamos lá, vamos lá. Segue sentido norte, se eu passo pra fazendinha agora. E aí, a real foi no visual. Você sabe me informar quanto tempo tinha de acompanhar mesmo? Eu não tinha dado nenhum minuto. A gente tem que me acitar. Nada, nada disso. Obrigado, nada. Nossa, botou acerto. Meu KTH. Bora, a gente vai lá na via o cidadão que foi preso. Atório, polícia rodoviária? É. Ah. Só pode operar na rodovia também. Então vamos pra rodovia. Vai lá na acentão, vê aquele milhante. Para que dista noventa e dois mil, um meia quatro. Durmo na neve e acordo suado. Uma das minhas aterragens perfeitas foi conhecida como Hiroshima Nagasaki. Você marcou aí ou... Famosa... Famosa amacentadura de recruta? Famosa amacentadura de vovó de recruta. Essa daí eu queria até usar também quando eu tiver com o recruta perto. Será que o Haddad não é mais recruta? O Haddad... O Haddad é... Famosa amassatador de P1, P2, P3, a amasseta. Olha lá, fala de mim, já bateu duas vezes já. Ah, mas pelo menos o Luan bate, não joga nóis pra fora. É, vou começar a gravar aqui pra você ver. Vou gravar, porque na minha não tá não. O Luan bate, você já bate. Olha aí, olha isso. O quê? O Luan bate, mas não joga nóis pra fora da viatura. Não, mas é porque o cidadão aí, ele lembrou de... Pará que dista, Helman. Um gol, dois da caixa de fuzileiro. Atravesseu o oceano Atlântico, mas... Eita. Quase bate. Aí, daí, ó. Ah, tá que pariu. Cadê vocês? Por que esse cara tá solto? Cadê vocês? Aqui. Pra mim, a gente tá parado na frente do bombeiro. Do corpo de bombeiro. Meu Deus, a gente tá aqui na prisão do inimigo, hein? Ó, eu vou dropar da viatura, vou aparecer lá atrás. Positivo, estão lá atrás dela aqui. Cadê a prisão do inimigo, doutor? Você foi preso ou não foi preso? Não, não é porque deu um erro lá na hora. A gente precisa saber se ele foi preso ou não foi preso. Cidadão, ô, advogado. A gente tava prendendo o cidadão. O cidadão não deixou em paz. Ele, não sei se ele caiu, se ele limpou lá, se ele sofreu de limbo, eu sei que ele subiu. A real é a seguinte, advogado, a gente tá tentando falar com ele, só que ele ficou com essa coisa dele de não deixar a gente falar, ficar falando por cima. A gente foi tentar fazer a prisão, ele não deixava pegar a ideia, não ficava parado, não tentava nada. Aí deu um problema lá e não sei o que que aconteceu. Aí tá todo mundo aqui de GoPro aqui e gravou a situação, só que ele não agiliza a nossa vida também. Ah, então vocês não jogaram minha prisão no e-mail? Oi? Cidadão. Não jogaram minha prisão no e-mail ainda? Cidadão, tá aqui na prefeitura, na prefeitura. Cidadão, vamos fazer o negócio certo, cara, você tá aí causando... O doutor procurou e não achou, cadê a prisão no e-mail? Ô cidadão, para aí, ó, do mesmo jeito que a gente quer tentar fazer o bagulho e você tá aí, ó. Cidadão, o cara não para quieto, é impossível como eu vou fazer as coisas. Ó doutor, você tá vendo, né, os cara tá querendo fazer o procedimento dentro da cadeia e isso aí não pode, por isso que eu não tô parando. É isso, vocês não têm direito mesmo. Não, a gente não quer fazer nenhum procedimento, a gente só quer conversar, se você tá vendo se ele deixa, ele não deixa a gente falar. Não, pode falar, eu não preciso tá parado pra escutar não, cara. Ah não, mas vocês resolvem aí, eu não quero. Fala o QRA de vocês aí, que eu tinha pedido e vocês não passaram. Agora na frente do doutor vocês vai passar, não vai não? Fala pra mim. Negativo. Aí, tá vendo doutor, eles não querem... Você desacatou todas as nossas ordens, por que que eu tenho que obedecer a sua ordem? Eles não querem, não é uma ordem ao pedido. Eu te dei mais de 10 ordens de parada, te dei mais de 10 ordens pra fazer silêncio. O senhor deu fuga na cidade inteira, na cidade inteira. Ó, esses caras aí não querem passar o QRA dele, o RJ, que sabe que isso aí é o necessário pra tá subindo na corredoria, né doutor? Nós temos mais de 10 pedidos de qualquer coisa, você não obedeceu nenhum. Você desacatou tudo, a gente pediu o silêncio, pediu o separado, a gente pediu tudo. O senhor não fala, mas por que a gente tem que obedecer a sua ordem? Pelo amor de Deus. O que que o senhor necessita, advogado? O senhor... Não, ele me chamou aqui pra resolver o negócio. Ô, advogado, vem aqui que eu sou o primeiro tenente, eu vou te passar a situação, vem aqui. Eu só quero, calma aí, eu só quero ver os artigos, eu só quero saber os artigos. Meliante não, eu só quero ver os artigos. Pode esperar lá na PMS, advogado. Eu sou o primeiro tenente da polícia, da polícia militar, eu tô aí, eu sou da patente mais alta na viatura. O que acontece? Os meus estive aí, iniciamos uma perseguição no mesmo, demos 10 ordens de parada pra ele, ele não parou. Muito mais que 10. Ele filmando com o celular na mão, falando que tava no Instagram, pilotagem perigosa, é pilotagem que ele não podia tá com o celular na mão, pilotando. A gente pediu pra ele, inúmeras vezes, coopera com a polícia. Coopera a primária. Pegamos, pegamos, fomos fazer a prisão mesmo também na delegacia, não respeitou a ordem, falamos que ele tinha que ligar pro advogado. Ele falou que não queria advogado, depois ele falou que queria, tá na GoPro tudinho aí dos estive. O mesmo desobedeceu, desacatou, crimes de trânsito, todos ele quebrou o patrimônio público, andou na contramão, subiu o morro, fez tudo que o senhor imaginar ele fez. Então, quando a gente foi fazer a prisão do mesmo, o mesmo tá se negando a passar o RG, o senhor sabe que isso é errado. Que ele já é uma desobediência, que ele não pode se negar que a gente é uma autoridade oficial, ele tem que fornecer o RG dele. E o mesmo não colabora. Então, a gente veio aqui pra tentar conversar com ele, porque ele não colaborou e o mesmo não colabora. Atrapalhou a gente, atrapalhou a civil, atrapalhou a civil que tava na primária. Aí, se ele tivesse preso, como que ele tá aqui fora? Ele consegue sair? Ele foi solto, ele foi solto já. Então, se ele tivesse preso, é pra ele pegar mais de 100 meses. Não, é pra ele pegar 100 meses, que é o máximo. Ele já tá solto como? Se não conseguiu nem prender ele. É, então aí eu acho que, não sei não, hein. Então, cara, não conseguimos nem fazer a prisão dele direito, senão ia pra ele dar bem mais as coisas pra ele. Entendeu? Aham. Então, beleza, tá. Ele só me chamou aqui porque ele falou que vocês colocaram um artigo a mais. Eu só queria saber os artigos. Quanto que ele falou que a gente colocou a mais? Desacato, você colocaram quatro desacatos. Mas é desacato, porque o mesmo, ó, ele não obedeceu desobediência, ele desacatou a guarnição, a guarnição dando voz de prisão e ele não respeitando a ordem legal. É uma ordem legal. Tudo que ele fez, tudo que você pensar, ele fez de errado. É impossível esse cara. Se ele quiser, ele procura os direitos dele. Só que a gente também, o mesmo direito que ele tem de processar a gente, a gente tem direito de processar ele. É um contra o outro. Aí a gente tá tudo também com a nossa câmera do colete, tá gravado. O mesmo direito que a gente tem de entrar, ele pode entrar contra a gente, a gente tem que pode entrar contra ele. Entendi. Viu? O processo cabe pras duas partes. Entendeu, advogado? Não, senhores. Fechou. Então, aqui eu, agora os dois tem um lado, então eu não posso estudar prosseguindo. E dispõe, é, se o senhor quiser pegar o caso dele, o senhor pode pegar. Não tô falando pro senhor não pegar, o senhor pode pegar. Tá, só que a gente também vai processar o mesmo aí também. E aí ele também vai arrumar uma briga grande. Beleza? Beleza. Vou tentar conversar com o cidadão aqui. Então, senhor. A deficiada já. Ô, cidadão. Fala. Primeiro tenente da polícia militar, tem como a gente conversar? Normal, mano, de boa. Os senhores tiveram a chance de vocês, agora só com as câmeras aqui presentes. Ah, então, beleza, então, o senhor sabe o que o senhor quiser fazer aí. Eu só quero, a única coisa que eu quero pra resolver. Exato, só que o cara não quer passar o QRA deles, doutor. Só com prefeitura, só com prefeitura. Passa o QRA pra ele, só com prefeitura. O cara não passa o QRA, como que eu vou subir prefeitura assim? Oi, Steve, vamos dar QTA aí? Princesa, eu tô indo embora, tá? Fechou, valeu. Valeu. Tá aí, ô, Steve, vamos embora? A gente resolveu isso tudo aqui, só precisa de um QRA e de um RG, faz. É só o que a gente precisa. QRA e RG. O senhor, eu sou a autoridade... Ó, ali é a autoridade policial. O senhor não forneceu seu RG, por quê? Mas sim, por que que eu não forneci meu RG? Você tem acesso ao meu RG, amigo. Não tem acesso, cara. Se você não fornecer, na cidade não tem mais. Não tem como a gente puxar. Tem sim. Não tem, o senhor tem que fornecer. Tem sim. Não tem mais como puxar. Tá fora... Tem sim. Tá fora do sistema isso daí, cidadão. 44, 58. Tem sim. Não tem como puxar, cidadão. Tem sim. Amigo, você quer discutir com terceira classe, quer mesmo, amigo? O senhor é terceira classe? Já fui, mas saí porque a polícia aí tá... É desse jeito, entendeu? Eu só quero seu QRA e seu RG, cara. Nada mais que isso. Ah, então eu entendi. Ah, entendi. O senhor é um policial que tá afim de ferrar os policiais. Um ex-policial. E aí o senhor saiu da guarnição e falou assim, agora eu vou arrumar casos com todos os policiais. Tá errado, eu não tô arrumando casos com ninguém, não, cara. Cara, isso é a coisa mais feia que existe, cara. Mano, um Steve saiu da polícia pra ficar em vez de fazer a vida dele. Vocês que tão fazendo o serviço errado aí, doutor. Aí você quer meu QRA pra subir corredoria contra mim porque acha que eu fiz errado. O senhor não. Eu quero o QRA e o RG. Os senhores ali que falaram que ia colocar desacato, entendeu? Proferiram xingamentos contra mim. Mas eles colocaram desacato? Não sei, ninguém me fala nada, cara. Eu vim aqui atrás das informações, a prisão ainda não foi citada no e-mail, entendeu? Tá difícil de saber o que aconteceu. Mas de qualquer jeito eu fui ameaçado, entendeu? Eu tinha quatro policiais na mesma... Sei lá que eu, dois armados com fuzil, entendeu? Sendo que eu não apresentava a gente nem um pra ninguém, entendeu, cara? Tração feia aí que aconteceu. Me senti muito coagido ali dentro, entendeu, cara? Entendi. Eu fiquei gravando ali pra mim, entendeu? Eu entendi, entendi. Acessa aí no CB pra ver qual foi o QRA e 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 o QRA. Deixa eu ver, eu vou acessar aqui. Caralho no tequila. Vamos ver se não consegue resolver isso aqui. Passando cinza. É, me fala... Retornou, segue sentido... Banco de dados. Me fala seu RG. 56632 56632 632 56632 Henrique Silva Ficha criminal, cara, o senhor tá extensa, hein? É, retornou. Caralho, como policial... Ó, o senhor é réu primário no mesmo artigo, ó. Desacato. Reincidente. Reincidente no mesmo artigo, o senhor é. Então o senhor já fez desobediência, ó, condição perigosa, zaralhamento... Sim, sim, até aí tudo certo. Eu quero saber os artigos só da última prisão. Da última prisão? Isso, que foi feita pelos estígios aí, senhor. Desacato 4. Voltamos, voltamos. É, resistência à prisão, apologia ao crime... Não, a gente tá finalizando ali. Eu fui mostrar o clipe pro Mike ali. Então a prisão ainda não foi jogada em... Tá na mão, senhores, o acompanhamento, hein? Calmo, se a prisão não tá no CB, eu posso... Desobediência... Desobediência... Quem foi que fez... Quem foi que fez essa última prisão aí? Cê viu o que adianta? Ô, cidadão, o que acontece? O senhor não ajudou a gente. Acho que o Bilal tava de fora da cela. Te deram uma taser, o senhor sumiu. Do nada. Eu tô fazendo um 3 mesmo. Olha, eu peguei ele aqui na GoPro. Pra gente tentar resolver. A gente ia tentar, nem ia te dar desacato. Mas o senhor não deixou a gente falar a lei de Miranda pro senhor. Não. Primeiramente aqui, doutor. Desacato só é dado se eu proferir algum xingamento contra os senhores ou a guarnição dos senhores. Entendeu? Desacato não tem nada a ver com o... Não, o desacato tem... Se o senhor não tá desobedecendo uma ordem legal, já parte pra desacato. Negado. É desobediência. Desacato... Não, mas você indigiu todas as desobediências. A gente falou mais de 10 vezes. Positivo. Eu vi o Steve contando todas as minhas desobediências ali. Mas isso não justifica o desacato, entendeu? Aí o senente, então tira o desacato dele e joga tudo pra desobediência e resistência à prisão e tentativa de fuga. Agora que já foi feito? Agora que a cagada já tá feita. Não pode tirar o Steve, já foi... Ô, mas você sabe que se for desacato pega menos do que... Eu quero saber, eu tomei artigo, entendeu? Tomei artigo que eu não cometi, fiquei inafiançável lá, entendeu? Oi. Eu vou te passar aí o que ele pegou. Fechou. Fala pra mim. Só um minutinho. Tô abrindo a ficha aqui. Desobediência. Do 1 ao 4. Assédio, perturbação. Assédio? Assédio aí quem? Assédio moral a gente. Assédio moral, né? Então, fala aí com a foto. Sim, ué. Assédio moral. Assédio moral onde estão assédios. Construção imprudente, dirigir na contramão, alta velocidade e resistência à prisão. Ah, e os desacatos aí que o doutor falou que tinha aí no meu nome? Fala pra mim. Quantos desacatos você colocou pra ele? Desacato não, desacato não eu coloquei. Eu coloquei desobediência. Aí o doutor aí falou pra mim que tinha desacato. Então deixa eu dar uma olhada. Mas foi ele que fez a prisão, não foi ele que fez. Mas ele tem acesso. Ele tem acesso. Ô cidadão, por que você saiu da polícia e tá com essa revolta toda com a polícia, cara? Não tô com revolta com a polícia, não. Tô com revolta contra o serviço mal feito dos senhores. Não, cara. Porque você entende como é o burocrático o serviço da polícia. Você já foi policial. Você sabe que é muito... Você sabe que é muito foda ser policial nessa cidade. Você sabe, não tá ligado? Que você, mano... Então, porque você, tipo assim, você já deve ter pegado pessoas que não conseguiu deixar fazer o serviço. Você deve ter estressado e falou assim, cara, não consigo fazer o serviço. Por isso que acho que você se estressou. É isso que a gente consegue. A gente quer fazer um bagulho da hora, um serviço legal, mas é pessoas que não quer deixar você fazer um serviço, tá ligado? Eu fui PRF com mais de 100 prisões. Em nenhuma dessas prisões, não fui solicitado nenhuma pra se subir com regidoria. Em nenhuma dessas prisões, houve erros na hora da prisão. Nenhuma dessas prisões, eu cometi erros. Eu era um policial maravilhoso, meu filho. E por isso mesmo, que eu sei que os senhores estão no erro aí, entendeu? Me coerciam. Que bom pra você. Eu era uma pessoa desarmada, entendeu? Os senhores entraram quatro ou cinco oficiais na mesma cela que eu. Dois ou três deles, armados, com fuzil na mão, sem necessidade alguma, entendeu? Mas o dedo tava no gatilho? Não tava no gatilho o dedo? O dedo não tava no gatilho, o dedo tava no descanso. Ah, o dedo não tava no descanso. Você contou a gente toda hora. Ah, e o que eu tava fazendo lá pela minha segurança? Os caras me xingando, entendeu? Falando coisas de mim, falando que ia jogar artigo em mim que eu não tinha cometido, entendeu? Na viatura falaram que ia jogar todos os artigos no meu nome só pra eu me fuder, entendeu? Isso aí não tá certo não, doutor. Ô cidadão, então, eu sei que o senhor... O Steve tava dentro da cela, o dedo tava no descanso da arma, então não ia ninguém atirar no senhor, porque todo mundo é um policial treinado. Ninguém apontou a arma pro senhor. E o batalhão é o... A gente pode andar a arma dentro do batalhão, cara. A gente tá pra nossa segurança. Não tem uma regra que fala que a gente não pode andar. A regra que fala que não pode andar a arma. Todo mundo ali em cima de mim, aquilo lá foi feio, mano. Cara, você... Não existe uma lei que fala que ninguém pode ficar dentro da cela, não, mano. Pode, os policiais vão lá pra ajudar. Eu só tô pedindo que a RA e a RA do senhor, que eu não te resolvi isso. É só o que eu tô pedindo desde o início, desde o momento que os senhores me pararam lá. Só o que eu tô pedindo. Eu tava te pedindo tantas coisas que você não fez, então não vou... O senhor não pode ser o seu RG, não é que nós pedimos lá na cela. Eu também não vou te obedecer. Tá bom, então deixa eu... A gente é autoridade policial, o senhor não obedeceu a gente. Se o senhor tivesse obedecido, que tivesse fazendo a coisa certa, o senhor tinha parado na hora da... Iniciou a fogo, o senhor tinha parado. Se eu existir, não quer... Deixa eu pegar esse daqui, então, o RG desse daqui. Com licença, viu, doutor? Deixa eu ver se o RG... Como o senhor vai meter a mão no bolso dele? Com licença aqui, viu? Ó, o senhor tá fazendo errado, pegar... Meter a mão no bolso do policial. Os senhores não querem me passar, vem aqui, doutor. Isso é um crime. Ah, isso é crime que você tá fazendo. Enfiar a mão no bolso do policial. Eu não fiz a mão no bolso do bem, eu tive que fazer por mal. Ó, o senhor tá enfiando a mão no bolso do policial. Como o senhor consegue pegar o RG dele se o senhor não é nada na... Na cidade. Não tô vendo aqui que tá pra fora. Não tô vendo o número, ó, tá pra fora aqui. Não, não tá pra fora, não. Tá pra fora, pra mim, tá pra fora. Ele anda com o documento dele dentro do bolso dele, tá pra fora, não. Ó, o senhor também tá pra fora, hein. Não, não tá pra fora, não, cidadão. Não pode fazer isso. O senhor sabe que o senhor não pode fazer isso. Ué, o senhor não quer me passar. Já tá errado, muito errado aí. O senhor já tá passando dos limites, já. Aí, calma aí que eu vou crachar, cara. Não, crachei, não. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Ah, o da doutora também tá saindo. O senhor vai meter a mão no bolso de uma mulher? Não coloquei a mão nela em momento algum. E como o senhor tá pegando o RG? Aí, pegando de mulher aí, já tá vendo? Já tá errado, pegando de mulher. O senhor, ó. Como é que você vai pegar, então? O senhor encostou nela, é assédio. 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 É assédio. O senhor encostou nela, o senhor encostou nela, é assédio. Eu tô de GoPro aqui, tá pegando. Não, eu tô de GoPro, gente. Isso daí é assédio. O senhor encostou atrás dela e pegou, então. O senhor não pode pegar, sem pegar na mão. Assédio contra policial militar. Ela é uma policial militar. Como é que você vai ver? O senhor tá dentro da carteira dela? Como é que você vai ver? Dentro da carteira dela, como você pega o RG? Irmão, não tá dentro não, filho. Tá caído. Ah, então eu acredito que você é evidente. Tá fora, você é evidente. Tá pra fora, cara. Se ela quiser te denunciar, ela vai te denunciar. Porque você já é assédio, já. Vou passar, vou passar pra ela, vai ser como assédio. Ô, Nini, me grita. Você quer denunciar ele por assédio? O que ele falou que eu não vi é um dele? Ele catou e pegou seu RG dentro do seu bolso e encostou em você. Não encostei. Ah, não. Você tem superfoder? Você tem superfoder? Você não tem superfoder. Então como é que tu pegou meu RG? Como é que tu pegou meu RG? Tá caindo aí, ó. Coloca o tipo. Você tem superfoder? Não tá caindo. Eu tô do lado dela. Não tô vendo que tá caindo. Então positivo que vai entrar assédio contigo. E quem vai passar isso pra você é o comando da polícia. Tranquilo? Porque eu vou comunicar ao comando da polícia que aconteceu isso dentro do presídio. Entendeu? Suave, então. Tá todo mundo igual por aqui. Vamo, 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 deixa quieto. Tá vendo pro comando? Já encaixa com o ato 1. E isso encaixa com o ato 1. Valeu, peguei. Obrigado por estar dando mais motivos. Peguei teu ID aqui também, aqui. Ué, falou o QRA de vocês, cara. Vamo, vamo, deixa quieto. Pega o Luan ali, pega o Luan. Obrigado, viu, doutor. Cês não querem me passar o QRA de vocês pra facilitar a nossa vida, mas é nóis. Oi, 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 já passa o vídeo pra Nikita como assédio que ele encostou e falou que puxou o RG nela. Qualquer coisa eventual a gente joga esse vídeo lá. Como assédio. Ele tinha... Ah, eu vou fazer igual o QRA de o Luan aqui, porque eu não consigo pegar o clipe agora pronto. Tem que adiantar o vídeo aqui e mostrar, aí eu consigo mostrar. Fechou, a GoPro pegou aí, já adianta, que ele encostou na... Mas ele queira subir. Ele encostou na Nikita e falou que pegou o RG no bolso dela. Como que ele pegou um RG no bolso de um policial feminino ainda? Se ele quiser pegar alguma coisa pra nós, a gente sobe. Aí a gente já faz o... Já vai, já faz errado. Ele fez errado também. Se ele quiser subir alguma coisa contra nós... Minha mente tá uma porra, eu tô caindo pra uma desgraça. Ainda bem que você entrou Nikita, que ele foi atrás de você, mano. Ele encostou. Tá bem aí, cidadão? Ah, só pra saber mesmo, tá parado aí. É... Entrou dentro do vermelho. Entendi. É, sim, sim. É, vai que tu tá indo acostamento, das vezes passa uns carros. Caminhão, voar uma pedra, alguma coisa, é meio perigoso. Que caminhão é esse, cara? Verdade? Ah, hoje em dia, tem caminhão e alta velocidade, hein? Ah, o senhor tá no acostamento, ou a moto tá quebrada, ou o senhor tá passando mal, alguma coisa. Olha ali na frente, ali no posto, ali, pra não dar problema, ali pra você. Dropou, pode liberar. Valeu, valeu. Valeu. Tá pronto, o carro passou rápido também. Nossa, não é que a Nikita entrou, mano, ele foi lá pegar o RG dela, ele encostou nela, já era, já dá coma 7. É por isso nós temos que fazer a RP com a Nikita, nós sempre pega uma carta na mão. Cês gosta, né, seus filha da puta? Lógica. Nossa, é uma picagra que daí nós pegou, hein, mano. Cês nem gostam, é uma bagunça. Deus mede. Vou começar a patrullar sempre com uma Fox. Precisaria de um comando da rota pra gente alquiar pra uma encostada, nossa, aqui da PF. Vai, TRF, quase tomou na cabeça. Não tem que passar aqui esse H aqui, homem. Comando não tem disponível, mas tem uma auto com atentidade na rota. Ai, caricinha, ai, caricinha. Tum, 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 vamos subir essa favela aí. Não, não, cê é louco. Não tem nada. Não tem nada. Podia fazer um RO, né, ronda ostensiva na favela, ver se... Bora, ué, só cê puxar aí. Não, não pode, é a rota que pode. É, mesmo, é, mesmo. A gente só pode puxar um... Um a Blitz. A Blitz. A gente só pode puxar um Tornado. Cara chato, hein, mano. Ah, tem que passar o DP pegar armamento. Tem que passar o DP pegar armamento. Tinha caído. Ah, ela caiu como aqui na PRF. Aham. PRF? PRF não é lá atrás? Aqui é GRR. Aqui é GRR. Aqui é GRR. Ah, entendi. PRF. Tô da ronda. Cês tão ouvindo? Tá me escutando, ó. Peraí, não desce, não. Quando eu peço o print screen, meu game tá fechando, cê sabe porquê? Negativo. Negativo, também sei, não viu, que eu. Não tava... Deixa eu desligar o Giroflex aqui. Peraí, não desce. Alô, óbá. Camila, quieta aí, quer ser, né? TKF para o Flamengo. Vamos ver onde é que pega o armamento aí. Tô louca pra encher o rabão de um vagabundo. Opa, entrar na... Pra entrar na GRR, tem que entrar na PRF primeiro, né? Sim, mas tem que pegar qual... Qual hierarquia aí? O GRR. Tchau. Tchau. Tchau.